Obrigado. 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 Uma boa tarde a todas e a todos. Nós declaro abertos os trabalhos da etapa final do Fórum Técnico, do Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua. Sob a presidência do primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Rogério Correia, e, juntamente com o líder do Bloco Minas Melhor, deputado André Quintão, convidamos a tomar assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado em Exercício de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Gabriel dos Santos Rocha. Excelentíssima senhora promotora de Justiça, Janaína de Andrade Dauro, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Excelentíssima senhora defensora pública da Defensoria de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, Júnia Romã Carvalho, representando a Defensoria Pública de Minas Gerais. Senhor coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Samuel Rodrigues. Destina-se esta reunião à realização da etapa final do Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua, que tem por objetivos ouvir as demandas e colher contribuições para a elaboração do plano estadual da política para a população em situação de rua, com metas e ações claras que superem as práticas assistencialistas e que promovam políticas públicas e metodologias sociais que possibilitem o desenvolvimento da autonomia e da emancipação. Pensar a habitação e outras políticas estruturantes como estratégia para proporcionar formas de saída das ruas. Capacitar a população em situação de rua para que possa participar da elaboração e do monitoramento das políticas públicas. Conscientizar a sociedade a respeito das condições de vida da população em situação de rua, de forma a evitar atitudes discriminatórias e engajá-la na transformação desta realidade. Mobilizar e incentivar os municípios para que possam aderir à política estadual da população em situação de rua. Articular os diferentes atores e setores envolvidos na melhoria de vida dessa parcela da sociedade. População em situação de rua, entidades da sociedade civil, assembleia legislativa, ministério público, defensoria pública e órgãos públicos nas áreas de habitação, trabalho e desenvolvimento social, planejamento, cidades, direitos humanos, participação, assistência social, educação, saúde, cultura, esportes e defesa social. Informamos aos participantes que este evento está sendo fotografado e filmado e que ele será transmitido pela TV Assembleia e pelo canal da LMG no YouTube. Com a palavra, o deputado Rogério Correia, primeiro secretário, e neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes. Então, novamente, uma boa tarde a todos os companheiros presentes, companheiras. Cumprimentar também, agradecer já os participantes da mesa. Queria aproveitar também para convidar para fazer parte da mesa nosso ex-ministro dos Direitos Humanos, ex-secretário da SEDIPAC, ex-deputado federal, estadual, nosso grande companheiro Nilmar Miranda, para que ele possa fazer parte também dos nossos trabalhos. Bem, pessoal, este nosso fórum foi uma solicitação que nos chegou até a Assembleia Legislativa, em primeiro lugar, pelo próprio Biel, também foi nosso ex-deputado, hoje o secretário em exercício da SEDIPAC, e o Biel nos colocou a necessidade de que realizássemos este fórum, pela importância que ele tem nesta conjuntura política, e se já era importante e sempre foi em outros momentos, agora ainda mais, porque nós estamos assistindo o Brasil retroceder, infelizmente, e está retrocedendo do ponto de vista de crescimento, o país vive uma recessão econômica, e quando o país vive uma recessão, quem mais sofre são os trabalhadores e o povo. E é evidente que a população de rua, aqueles que estão nesta condição, sofrem também em demasia o quadro de crise econômica e crise social que nós estamos vivendo no Brasil, o que nos coloca no dever de priorizar na Assembleia Legislativa este fórum e o debate em torno dessas políticas. Na ocasião, então, o presidente da Assembleia me autorizou, junto com o deputado André Quintão, que é o nosso líder, líder do Bloco Minas Melhor, da bancada do Partido dos Trabalhadores, a que nós dois pudéssemos conduzir o fórum em conjunto com a SEDIPAC, em parceria, portanto, com o governo do Estado, que ficou responsável por todo o planejamento, junto conosco, e demos uma ajuda, mas nas etapas regionais, não é, Biel? Que teve uma importância muito grande. E nós, com o comitê intersetorial, nós ficamos de realizar a etapa final aqui na Assembleia Legislativa. Então, vocês, em meu nome, do André Quintão, e de toda a Assembleia Legislativa, eu quero parabenizá-los e desejar que a gente tenha um fórum e que as políticas públicas possam ter continuidade. O deputado André Quintão faz parte, fará parte da segunda mesa e vai dirigir os trabalhos. Então, nós vamos aqui dividindo um pouco as tarefas. Eu faço parte aqui da mesa de abertura e, em seguida, repasso ao deputado André Quintão para que ele dê continuidade. O presidente da Assembleia, deputado Adalcaver Lopes, me pediu também que fizesse a leitura da sua saudação e o seu pronunciamento para a abertura do nosso Fórum Tec, e eu passo a fazê-lo, então. A realização deste fórum é o coroamento dos encontros regionais que o prepararam, em parceria com a Secretaria de Estado, Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e o Comitê Intersetorial Pop Rua Minas Gerais, com o objetivo de colher sugestões para o plano estadual da política para a população em situação de rua. Além da visibilidade e da escuta que essa população tanto necessita, é necessário e urgente um comprometimento eficaz do Estado com mais de 100 mil brasileiros vivendo a mesma carência. Observando as discussões prévias, é preciso encarar, daqui para frente, os desafios referentes às necessidades de moradia, renda, saúde e segurança, apontados pelos que se encontram nesta condição. Uma questão importante é a vulnerabilidade da mulher, exposta à violência sexual, além de problemas específicos de saúde, abrangendo os dois gêneros, entre os quais os altos índices de tuberculose e doenças de pele. Acima de tudo, a pessoa em situação de rua merece respeito e dignidade, que podem se traduzir na capacitação para o trabalho, na educação, na política de geração de trabalho e renda, e no entendimento das necessidades e demandas individuais ou regionais. A todos os participantes do evento, especialmente aos que vivem diariamente a situação, o agradecimento sincero da Assembleia Legislativa. Acreditamos que soluções eficazes e duradouras, a partir deste fórum, levarão ao sucesso das metas e ações que conduzirão as políticas públicas para a área. Muito obrigado. Nós vamos, então, passar a ouvir os representantes da mesa de abertura, perguntando à nossa equipe técnica se ela já tem a ordem dos que vão expor. Com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário de Estado em exercício de direitos humanos, participação social e cidadania, Gabriel dos Santos Rocha. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos os companheiros e companheiras que viajaram do nosso interior para estar aqui presente. Saudar a mesa, companheiros André Quintão, Rogério Correia, nossa representante do Procurador-Geral de Justiça, a doutora Janaína, companheira Júnia, Samuel, companheiro Nymário. Sempre como tem um evento como esse, é sempre importante resgatar um pouco o que trouxe vocês aqui, o que trouxe nós aqui nessa mesa, nesse dia de hoje, no Fórum Técnico, para tratar da política da população em situação de rua. Tem muita história, tem muita estrada nessa caminhada. Eu, Samuel, gosto sempre de lembrar, quer dizer, que fazem parte dessa história pessoas que não estão aqui hoje. E gostaria, Alex, de lembrar o nome da companheira Anitta, companheira presente nesse evento. Uma das responsáveis por esse processo aqui, infelizmente, nos deixou. E também lembrar a companheira Lúcia, Samuel, do Movimento Nacional, População e Estação de Rua, faleceu há pouco em Salvador, e membro do Comitê Nacional. Eu falo isso porque, em 2009, fruto de uma grande mobilização da cautava Lúcia, da cautava Anitta, da cautava Samuel, e companheiros e companheiras de todo o país, entregou ao então ministro, Patrusa Ananias, lá no governo Lula, em 2009, uma proposta de uma política nacional para a população em situação de rua. Isso era em maio. Já em dezembro daquele ano, em São Paulo, se eu não me engano, naquele evento do Natal, o presidente Lula institui, através de um decreto, a política nacional para a população de rua, e institui o Comitê Nacional, formado por integrantes de movimentos e integrantes do governo de nosso país. Em Minas Gerais, em 2011, André, o então deputado Vanderborges, do PSB, trouxe essa proposta para Minas Gerais, também fruto de uma mobilização do movimento aqui em Minas Gerais. Então, logo o projeto chegou à Comissão de Constituição e Justiça, foi nomeado relator deputado André Quintão, aonde, no processo de debate, de mobilização, de discussão, apresentou uma proposta final que virou a Lei 20.846, foi sancionada em agosto de 2013. Ficou nisso. janeiro de 2015, assume o governador Pimentel. E uma das primeiras iniciativas foi chamar o Nilmário para, juntos, criar a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. E uma das primeiras iniciativas do então secretário Nilmário Miranda é trazer esse debate para o âmbito da secretaria, a necessidade que o Estado tivesse um olhar para a política voltada para um segmento invisível até então em nosso Estado. Foi criada uma estrutura dentro da Cedipac, da qual quem coordena hoje é o Tomás, está aqui na... está ali sentado com a gente, os organizadores desse evento. E numa das primeiras tarefas colocadas pelo então secretário Nilmário, quer dizer, temos que instituir em Minas o Comitê Estadual. Iniciou toda uma conversa articulada com o Movimento Nacional da População da Organização de Rua e Minas, com setores do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos movimentos, das organizações que trabalham essa pauta em nosso Estado. E dali, depois de um processo muito rico de discussão, foi feita uma proposta de decreto instituindo, encaminhada ao governador, e isso em abril de 2015. Vamos lá, parece que o decreto 46,819, ele foi publicado em agosto de 2015. É um comitê hoje composto por 22 pessoas, sendo 11 do governo de Minas Gerais, muitos estão aqui presentes, representando a Secretaria de Estado da Saúde, da Educação, da Segurança, do Planejamento, do Turismo, da Cultura, e 11 representantes da Sociedade Civil, sendo um, que é o CRP, está aqui presente, cinco representantes de entidades da Sociedade Civil que trabalham a população, a pauta da população em situação de rua, e cinco pessoas em situação de rua eleitas nas suas comunidades. Zona da Mata, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Ipatinga e a região metropolitana, da qual um dos primeiros integrantes foi a companheira Anitta. E uma das principais atribuições desse comitê, instituído pelo decreto do governador Pimentel, era exatamente elaborar o plano estadual para a população em situação de rua. Poderíamos, nós lá do comitê, Samuel, lá na cidade administrativa, fechado naquela sala com ar-condicionado, fazer um belo de um plano. Escrever. Isso é fácil escrever. Mas, em função do comitê, pela própria experiência de luta do movimento nacional, iniciou-se toda uma proposta de levar esse debate para todas as comunidades, para todos os movimentos. Entendendo que uma política pública só vai ser eficaz, só vai funcionar se houver ampla participação das pessoas na construção dessa política. E isso é da natureza da SEDPAC. Direitos humanos, participação social e cidadania. Foi quando, já através de um requerimento do deputado André Quintão e o Rogério Correia, em agosto do ano passado, requereu a realização desse fórum técnico. Então, logo e imediatamente, a mesa da Assembleia aprovou e iniciou-se os trabalhos. A primeira reunião preparatória, se eu não me engano, foi em outubro de 2017, onde, com uma dedicação dos profissionais, e aqui, eu quero registrar muito isso aí, deputado Rogério, deputado André Quintão, os técnicos, consultores, assessores da Assembleia, através da GPI, que se envolveram, abraçaram essa luta, envolveu outros segmentos aqui dentro da Assembleia e se empenharam nesse processo de construção desse nosso plano. Foram feitos encontros regionais, e aqui estão presentes representantes que foram eleitos nesses encontros regionais em Betim, Uberlândia, Montes Claros, Ipatinga, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Só para a gente ter uma ideia, eu vou quebrar um pouco o protocolo, mas a turma de Betim está aí? Levanta a mão só para a gente ver. Está aí Betim, eleito lá no fórum. De Uberlândia, estão juntinho aqui. De Montes Claros, está lá. Ipatinga, isto, Juiz de Fora, e a região de Belo Horizonte, está lá. Então, muitos não puderam chegar a tempo, ao longo do dia, vão estar presentes com a gente. Isso tudo foi um amplo debate. A Assembleia prezou por isso, o governo de Estado preza por isso, ao construir essa proposta de um plano, que ele realmente seja feito num debate junto às pessoas que vivenciam, que passam por isso, às pessoas que se dedicam a essa luta para a inclusão do povo de rua nas políticas públicas, no orçamento do Estado. Não é, Alex? que é a grande questão. Então, estamos aqui hoje. Não falamos que é uma etapa final, mas é um pontapé da gente, nesse processo, nesses três dias, consolidar, aprovar essas propostas e, junto ao governo, aquilo que, através da Assembleia, se vamos transformar em projeto de lei, resoluções, decretos, quer dizer, como viabilizar efetivamente o que daqui nasceu. Isso tudo que nós estamos fazendo, quer dizer, tem lá um princípio da Constituição de 1988 que trata, quer dizer, da dignidade da pessoa humana. Embora esse princípio da dignidade determine que todos devem ser tratados com igual respeito e consideração, a miséria, a marginalização, parecem tornar largas parcelas da nossa sociedade moralmente invisíveis no dia a dia, perdendo, na realidade, sua condição de sujeitos de direitos. E aqui, doutora Júnior, eu quero destacar o caso Janaína de São Paulo, que muitos aqui ouviram essa história. Uma mulher pobre em situação de rua lá de São Paulo e que tem filhos. E foi por essa condição que um membro do Ministério Público local de lá entendeu que ela deveria ser esterilizada, ainda que possa ser considerada uma aberração jurídica, oferece aí uma amostra de impacto perverso que a profunda e persistente desigualdade causa sobre o reconhecimento das pessoas como sujeitos de direitos. O caso é um caso escatológico, um caso repugnante. Em primeiro lugar, um promotor que utiliza-se de uma ação civil pública, que é um instrumento voltado à proteção dos direitos difusos, direitos individuais, direitos coletivos indisponíveis, para destituir uma pessoa de seu direito à dignidade e à sua integridade. Além de constranger lá o município de praticar um ato manifestamente ilegal. Então, quero manifestar aqui, em nome da CEDPA, do governo de Minas Gerais, esse repúdio a uma situação como essa acontecida há pouco em São Paulo. um bom encontro, um bom fórum técnico, estamos prontos, o governo vai estar aqui permanentemente participando das reuniões de grupos para discutir e daí sim construirmos uma proposta de um plano efetivo, estadual, para a nossa população e estação de rua. Agradeço a atenção. Com a palavra para as suas saudações, a excelentíssima senhora defensora pública da Defensoria de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, Júnia Romã Carvalho. Deputado Rogério Correia, deputado André Quintão, secretário Gabriel Rocha, promotora Janaína Dauro, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, Samuel Rodrigues e Nilmário Miranda, ex-ministro, ex-deputado, ex-secretário, próximo, esperamos o próximo, deputado, secretário, ministro. Me pediram para ser muito breve na fala, mas, antes de começar a minha fala, eu queria fazer um agradecimento a essa equipe extremamente competente da Assembleia Legislativa, da Escola da Assembleia, que decisão acertada a nossa no comitê de pedir essa ajuda à Assembleia Legislativa, e nós não estaríamos aqui hoje com tanta matéria já para debater, não fosse a extrema competência dessa equipe que organizou. eu agradeço demais, eu acho que todos nós somos muito gratos a cada um, cada uma e cada um de vocês por esse trabalho todo que nos trouxe até aqui e que nos dá suporte nesses últimos dias do plano. Eu queria dizer só três coisinhas, algumas coisinhas bem breves. primeiro, partindo do final da fala do secretário Biel, os atos absolutamente desumanos, violentos, como este que aconteceu em São Paulo, não podem ser aceitos e a gente não pode silenciar. Nós temos que falar, temos que denunciar esses atos absurdos que a gente vem vivenciando. Em Belo Horizonte a gente vive uma questão muito grave que é a retirada dos bebês das mães em situação de rua e mães usuárias de droga ou com alguma outra fragilidade. Nós sabemos que isso não acontece apenas em Belo Horizonte, mas a situação em Belo Horizonte ficou muito grave e até lembrando a Anitta que a Anitta não deixaria esse assunto fora da pauta de jeito nenhum se estivesse aqui hoje conosco. Ela sempre era a primeira a lembrar dessas bebês. E, para a gente dizer o contrário, a gente tem aqui hoje dois bebezinhos ali com sua mãe e seu pai, a Daiane e o Paulo. E eu gosto sempre de cumprimentar o Gabriel. Outro Gabriel, o seu xará. O Gabriel não foi tirado de vocês e agora vocês têm essa outra menininha e a vida caminha nessa alegria, essa família feliz e saudável e a gente tem lutado há quatro anos para que isso aconteça. Alguns casos a gente conseguiu reverter, muitos casos nós não conseguimos. Muitas mães ainda estão perdendo seus bebês, principalmente por uma absoluta pobreza, porque ela não tem nada, porque tudo foi a ela negado a vida inteira, ela ainda perde o seu direito à maternidade, ela perde o seu filho. Isso é gravíssimo e nós não podemos silenciar e nós precisamos lutar até a gente reverter esse estado de coisas. Outra questão que é fundamental e imprescindível e se a gente tivesse uma solução para essa questão, provavelmente a gente não estaria com uma situação tão grave de retirada de bebês, é a moradia. Eu sei que o Samuel vai falar, eu sei que todo mundo vai falar sobre moradia, e a gente tem o doutor Luiz aqui para falar muito bem sobre isso, é sempre bom ouvi-lo, mas a gente tem que mostrar que é a principal luta, então é bom que todos nós falemos sobre moradia, moradia em primeiro lugar. Garantir a moradia para as pessoas elimina um monte de problemas que poderiam acontecer na vida delas. Com a garantia da moradia a gente não teria uma série de outros problemas que a gente precisa ainda discutir. E já que a gente precisa ainda discutir, nos preocupa demais a situação do nosso país, nos preocupa demais essa redução de investimentos em assistência social, porque isso impacta diretamente na população em situação de rua, e redução de investimento, porque investimento em assistência social é investimento no ser humano, é investimento em nós mesmos, não é gasto, não é gasto, não é dinheiro que está sendo desperdiçado ou jogado fora, é dinheiro imprescindível para garantir um mínimo. Isso nos preocupa sobre a maneira, porque quase todos os espaços diversos de assistência social são mantidos principalmente com verba federal, então a retirada de verbas federais é gravíssima e a gente sabe que esse quadro pode se agravar ainda mais. Isso nos preocupa sobre a maneira, a gente precisa de uma assistência social que tenha equipamentos em qualidade e quantidade o suficiente. Qualidade, porque não é qualquer coisa que serve para a pessoa em situação de rua. É um absurdo esse discurso que a gente, às vezes, escuta na sociedade, que a pessoa não tinha nada mesmo. Não, não é qualquer coisa que serve, não é um abrigo cheio de percevejo, de muquirana, não é isso, isso não interessa, o que importa de verdade a moradia, mas uma assistência social que socorra até lá e que apoie as possibilidades de efetiva moradia para as pessoas. Então, acho que tem muita coisa que vai ser dita e colocada e agradeço demais a presença de vocês todos, que bom ver o Estado aqui presente, várias regionais aqui presentes e tomara que nós tenhamos excelentes trabalhos. Obrigada. 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 Com a palavra, a excelentíssima senhora promotora de justiça, Janaína de Andrade Dauro. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando o excelentíssimo deputado Rogério Correia, presidente dessa mesa, primeiro secretário da Assembleia, aqui representando o presidente dessa casa, deputada Adalclever Lopes. Gostaria de cumprimentar também o deputado André Quintão e os demais membros dessa mesa, com especial menção ao senhor Nilmário Miranda, que, além de todos os cargos já mencionados aqui pelos demais membros da mesa, eu tive o prazer de conhecê-lo através da sua filha Fernanda, talvez ele não lembre, acho que agora sim, mas é um grande prazer poder compartilhar desse momento com o senhor. Gostaria de cumprimentar a todos aqui e, em nome do Procurador-Geral de Justiça, doutor Sérgio Toné, apresentar a vocês a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e Apoio Comunitário da Capital, através da qual eu faço parte, eu gostaria de parabenizar o movimento nacional e estadual da população em situação de rua por acionar, por cobrar do poder público o Executivo, o Legislativo e o Ministério Público a implementação de uma política efetiva em prol dos direitos das pessoas em situação de rua. Nessa breve apresentação da Promotoria, porque, infelizmente, nem todos a conhecem, entre as nossas atribuições está o acompanhamento de todas as questões relacionadas às pessoas em situação de rua. Nesse acompanhamento, nós realizamos fiscalização de abrigos, visitamos os centros de acolhimento, acompanhamos a implementação das políticas públicas. Então, esse plano estadual a ser aprovado, a ser implementado através de legislação, vai ser de extrema importância para a nossa atuação. A Promotoria também atua na luta contra a homofobia, a transfobia, e, nesse exato momento, inclusive, um colega que cuida especificamente da pasta, do acompanhamento das pessoas em situação de rua, ele está fazendo um atendimento especificamente para buscar solução a um caso de homofobia e a pessoa também era uma pessoa em situação de rua. A Promotoria de Direitos Humanos, ela também tem uma vertente do apoio comunitário, muitas pessoas não entendem muito bem em que consiste, mas nós, da Promotoria, desenvolvemos um trabalho de luta pela moradia por garantir o direito, esse direito constitucional à moradia. Nessa luta, nós acompanhamos as ocupações urbanas, fazemos o acompanhamento em várias situações, buscando garantir as pessoas nessas ocupações o direito à luz, à água, ao tratamento do esgoto, buscando que essas pessoas que lutam pela moradia, nesse espaço, nesse tempo em que eles buscam a concretização do direito à moradia, que eles exerçam essa permanência com a dignidade necessária. A Promotoria de Justiça, ela está aberta a todos e todas em que eles gostariam de fornecer o endereço dela para que o Movimento de Belo Horizonte, caso não conheça, ela fica na Rua Timbiras, no Barro Preto, 2928, no Quinto Andar. Nós estamos à disposição para todos os tipos de demanda, caso não seja da nossa atribuição, seja do interior, seja de outra comarca, fazemos o devido acompanhamento e orientação dessa pessoa, se for da nossa atribuição, serão sempre muito bem-vindos. Gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa, na pessoa dos seus deputados aqui presentes, componentes dessa mesa, pela iniciativa e por tocar um projeto tão importante para todos nós, para a nossa sociedade. Muito obrigada. Com a palavra, o ex-ministro, o ex-deputado e ex-secretário, Sr. Nilmário Miranda. Boa tarde, pessoal. A nossa secretaria é muito feminista, a gente cumprimenta a todas, porque é uma brincadeira, mas é bom fazer isso. 52% da sociedade são as mulheres, os outros 48% nasceram daqueles 52%. Portanto, está a cumprimentar todas, acho que os todos estão incluídos. Não é uma brincadeira, mas é bom ter umas brincadeiras assim que também... Então, gente, eu queria cumprimentar a todos, o deputado Rogério, o Reia, permanente defensor de direitos humanos em todas as áreas que, em nenhum momento da sua vida pessoal, como vereador, como deputado, deixou de defender as melhores causas. O nosso André Quintão, também, como já foi vereador, foi secretário municipal, secretário estadual, deputado, sempre defendeu as pessoas vulneráveis, mais vulneráveis, ou mais excluídas, ou mais oprimidas, exploradas, como os moradores de rua. E o nosso Biel, dentro da sede PAC, da nossa secretaria, ele tem tanto amor a essa causa que ele participa diretamente, não tem outros companheiros, tem o Tomás, que participa, mas ele que vai lá no comitê, não falha em uma reunião, ele luta para que se efetive esse comitê, para integrar todo o governo nesse trabalho. A doutora Janaína, inclusive, elogiando pelas palavras aqui, Júnior Romã, também, uma guerreira aí do nosso povo, e o querido amigo Samuel. Um abraço a todos aí. O Samuel, todos que militam, que vivem, que lutam por direitos. Olha, eu vou, aqui eu vim mais para escutar também o Fórum Técnico, e participar da instalação dele, mas eu queria falar o seguinte, esse ano, 2018, a gente comemora 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. 70 anos, é importantíssimo comemorar isso, que a gente tinha saído de uma guerra onde moradores de rua, ciganos, população LGBT, os comunistas, os judeus, iam para o forno crematório na Alemanha. Foi depois disso que veio a Declaração Universal. Então, havia, foram milhões de pessoas passadas por essa barbárie. E a Declaração começa assim, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Muito importante não esquecer isso nunca, lembrar isso sempre. E também, esse ano, são 30 anos da nossa Constituição, e a Constituição se espelhou na Declaração Universal. Ela reproduz o que está ali na Declaração Universal, todos os direitos. Foi a Constituição mais avançada da nossa história até hoje, exatamente que incorporou a Declaração Universal. E ela, todos, começa assim também, todos são iguais perante a lei. Todos. não falam que ninguém é mais igual que ninguém, não distingue, são todos os seres humanos que nascem em livros iguais. E a Constituição mineira também reproduz isso, absorveu, reproduz. Então, ter o Estado, o que espanta é o Estado não ter feito antes, não ter tomado as providências para garantir esses direitos de forma prática e concreta. a Assembleia, os operadores de justiça, os operadores do direito, todos, têm a obrigação de se unir para que esses direitos saiam do papel. É o que nós estamos trabalhando aqui hoje. E a gente sabe que isso aí, falar é fácil, mas é difícil de fazer. Porque existe uma parcela da sociedade num país que teve quatro séculos de escravidão, que não considerava a maior parte da população como seres humanos, que a pessoa escravizada não era considerada como humana, era mais um objeto de trabalho. Então, a gente sabe, tem um candidato à presidência da República que já falou isso mil vezes, que, para eles, o pobre devia ser esterilizado. Ele fala isso, se defende, e tem 17%, 20% de intenção de voto, ou seja, milhões de pessoas apoiam. Uma pessoa que fala das mulheres de uma forma depreciativa, que considera a população LGBT como se fosse tudo descartável, e população de rua, então, não deve ter direito nenhum, tanto que ele defende a esterilização dos pobres. Em vez de enfrentar e conceder os direitos, ele quer enfrentar a pobreza eliminando os pobres, porque eles não podem se reproduzir. Então, a gente sabe que não é uma coisa fácil. Aqui tem pessoas como a nossa Cristina, sempre, todos amam tanto, que já, quantas vezes, as pessoas estão aqui, o Samuel e cada um das pessoas que trabalham pelo direito da população de rua, já foram discriminados, chutados, maltratados, por gente do povo. Quantas já foram? Porque tem essa, também essa maldade está incluída em nossa cultura, de não aceitar todas as pessoas que podem surgir de direito. Então, é um desafio bom. A Assembleia ter exposado isso como instituição e tendo pessoas como Rogério, André e o próprio presidente da Assembleia, Andal Clever Lopes empurrando. Isso aqui tem que ser tarefa de todos, a Assembleia inteira. Ela própria tem que ter esse exemplo de romper com essa discriminação odiosa, com essa exclusão odiosa que é feita às pessoas, não reconhecendo sua humanidade, seus direitos. Então, isso aqui de hoje não é uma coisa qualquer. é uma coisa importante ao segmento dos mais discriminados e excluídos da nossa sociedade. E tem menos reconhecido da sua humanidade. Então, a Assembleia fazer isso, está ali naquela TV, nesse auditório bacana que a Assembleia constituiu para acolher as pessoas, isso é muito importante. Então, parabéns a todos. bem, muito obrigado também ao nosso ex-deputado, Nilmário Miranda, pelas palavras. Pessoal, nós vamos, eu vou passar já a mesa, debates, e o André Quintão e o Samuel fazem parte delas. Então, ao invés de fazer a saudação, vocês já fazem a saudação e a palestra, que vão colocar aqui no nosso debate, são os dois palestrantes desse procedimento. Agradecer, então, mais uma vez o Biel, Gabriel, do Santos Rocha, é o nosso Biel, que está aí agora como secretário. Agradecer a doutora Janaína, agradecer e parabenizar pelas palavras, assim como também a Júnia e o Nilmário. Eu queria também fazer um agradecimento à equipe técnica nossa e à consultoria, que, como sempre, foram muito competentes e nos ajudaram bastante, não é, Bel? A fazer o formato agora do nosso fórum. Também parabenizar ao governador Fernando Pimentel, através da SEDPAC, que participa do evento, e por ter tido a iniciativa de estabelecer como prioridade o fórum, e mais do que isso, por ter tido a coragem de mandar para a Assembleia Legislativa, e nós aprovamos a criação dessa secretaria, que não existia, uma secretaria para cuidar das pessoas, para cuidar dos mais pobres, para cuidar do povo de população de rua que está nessa situação, para cuidar das mulheres, também dos LGBTs, da combate ao racismo. Então, é uma secretaria que tem a cara de quem cuida do povo. Então, foi muito importante que a SEDPAC passasse a ser uma secretaria de Estado, que mostra também o que é a cara do governo, ao mesmo tempo também que se formou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para olhar no campo os pequenos camponeses, os agricultores familiares, os assentados de reforma agrária, que são também a turma, vamos dizer assim, mais empobrecida do campo e que precisa de empoderamento. Então, são duas secretarias criadas juntos. o Nilmário colocou, e muito bem, que às vezes a gente fica assustado de ver algum tipo de posição que ainda existe na sociedade. Realmente, o Nilmário, pensar que uma pessoa que prega preconceitos contra parte do nosso povo ainda tem um 17% de intenção de voto, nos entristece, mas, ao mesmo tempo, também nos dá esperança de saber que um outro que gosta tanto desse povo tem de 30%, 40%, que mostra que a grande maioria do nosso povo reconhece quem trata bem o povo, quem cuida do povo, e eu, às vezes, fico pensando se o Brasil não está de pé para a cabeça. Uma presidenta como a Dilma Rousseff, eleita, 54 milhões de votos, ninguém encontrou nada com ela, foi empitimada. E temos um outro que está na presidência da República e tem tudo contra ele, e continua sendo presidente da República com a rejeição de quase toda a população, dentro da margem de erro, tende a zero, só tem 3% que acha ele bom ou ótimo depois de dar um golpe. E ele está lá leve, livre e solto. E temos uma pessoa como o presidente Lula que tanto fez pela população de rua, pelos catadores de papel, catadores de lixo reciclado, que o André que, então, acompanhou, esteve aqui inúmeras vezes para isso, e que tanto defendeu a soberania nacional, o papel do Estado visto para os mais pobres, os direitos dos trabalhadores, e este está preso injustamente lá em Curitiba. Mas eu tenho também a convicção de que nós nos unindo, reconhecendo a nossa força e os nossos direitos, o povo brasileiro vai superar isso. Então, parabéns a todos e todos que a gente tenha um belíssimo fórum. Obrigado. André, fico com você, André. Parabéns, meu. Parabéns, 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 meu. Parabéns, Parabéns, meu. Parabéns, meu. Parabéns, meu. Bem, então vamos lá, boa tarde. Antes de formar a segunda mesa, solicitamos aos participantes que ainda não se credenciaram que compareçam à secretaria do evento que está montada no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, localizado na entrada deste auditório. Gostaríamos também de ressaltar a importância da presença de todos e todas nas atividades que compõem a etapa final. Hoje, ao final da tarde, teremos a realização de três rodas de conversas. Amanhã, acontecem os grupos de trabalho e, na quarta-feira, acontece a plenária final. O documento de propostas que vocês receberam servirá de base para as discussões. Portanto, é fundamental que todos o leiam com atenção e não se esqueçam de trazê-los para os grupos. Além disso, é importante destacar que o credenciamento e a participação nos grupos de trabalho é critério indispensável para o exercício do direito de voto na plenária final. Nós teremos agora o painel Desafios para a Implementação da Política Estadual para a População em Situação de Rua. Contamos aqui com o coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, nosso amigo Samuel Rodrigues, e gostaríamos de convidar, agradecendo também aqui a presença, a gentileza da presença do senhor Luiz Corrara, pós-doutor em Sociologia Urbana e fundador e colaborador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Então, agradeço. Então, nós iremos ouvir o Samuel, o doutor Luiz. Foi pedido aqui também para que a gente faça um registro da presença, entre tantos moradores, moradoras de rua, do senhor Joel. O senhor Joel foi sobrevivente de uma chacina ocorrida nas imediações da Faculdade de Medicina na década de 90, quando foram mortos adultos, também uma criança, ele tinha cerca de 80 anos, o senhor Joel está aqui também fazendo parte desse encontro, desse fórum técnico. Eu vou passar a palavra, então, para o Samuel, para você abrir esse painel, depois o Luiz, e eu complementaria aqui a intervenção de vocês. Oi, oi. Boa tarde a todos e a todas. Cadê meus companheiros? Está aí? Então, boa tarde a todos. Agora eu ouvi meus companheiros. Pode falar daqui mesmo, André? Pode, não é? Tem um problema com o microfone, gente. Meu nome é Samuel, para quem não conhece, eu sou ex-morador de rua e membro da coordenação do Movimento Nacional da População de Rua e tive a alegria, acho que eu posso dizer assim, para além da responsabilidade, para além do compromisso, a alegria de poder trabalhar na elaboração desse plano, de poder viajar aí o Estado com os companheiros do Legislativo, com os companheiros da Sede PAC, dividindo essa responsabilidade com o meu companheiro Alex, enfim, e com outras pessoas da sociedade civil, como a Jéssica, que está por aí, a Cecília, que não está mais desenvolvendo atividade junto a nós, mas de um grupo da sociedade civil que pensou esse processo. Foi falado aqui de pessoas importantes para toda essa construção, e aí citaram o nome da Lúcia, citaram o nome da Anitta. Eu queria dizer que é uma pessoa muito importante para nós podermos estar discutindo política pública para a população de rua hoje, nessa casa e em outros espaços, que é o sempre querido presidente Lula. Foi com Lula na presidência que nós começamos a fazer o primeiro debate sobre população de rua. No dia que nós chegamos no MDS, os tecs do MDS, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, assim chamava na época, ninguém sabia a mínima que era a população de rua. E, do lado do MDS, dormiam dois companheiros, do lado do prédio do MDS. Então, tem uma responsabilidade, mais uma responsabilidade do companheiro Lula, também, o fato de nós estarmos discutindo política pública no Brasil hoje, muito aquém daquilo que nós desejamos, muito aquém, ainda com um número mais aumentando do que saindo das ruas, mas a gente conseguiu pautar isso como política pública por conta da aceitação daquele presidente, daquele companheiro naquele momento que disse essa pauta me interessa. queria também, antes de entrar na fala, repudiar com veemência o ocorrido com a companheira Janaína na cidade de Mococa, sem palavras para essa arbitrariedade, mas queria marcar o nosso repúdio enquanto pessoas em situação de rua, enquanto membros de movimento social, na perspectiva da desconstrução de tudo isso. Nós vivemos um momento de acirramento de ódio, de ódio à classe pobre, de ódio à dependente químico, de ódio ao homossexual, de ódio a tudo que não se enquadra naquele Brasil que esse povo aí tanto defende. essa coisa peçonhenta, essa coisa escamosa, esse retrato de violência que se comece contra pessoas em situação de rua e, em especial, contra mulheres em situação de rua. Acho que a gente tem que marcar isso o tempo todo e repudiar isso o tempo todo, que venha de onde vier, venha do judiciário, venha do executivo, venha da sociedade. Eu acho que crime de ódio é crime de ódio vindo de onde vier. Então, queria marcar nessa fala também a nossa inaceitação e a nossa rejeição com esses atos. Pois bem, dentro desse painel foi-me solicitar, a gente dialogando para construir as propostas, para falar um pouco do assistencialismo à política pública. Porque política pública voltada para a população de rua no país, não é no Estado, não, no país, ela, enquanto política pública, enquanto peça de política pública, ela é muito nova. o decreto presidencial, o decreto de 7053, data de 23 de dezembro de 2009. A lei estadual aqui data de depois ainda. Então, é algo muito novo. E esse público, e nós, da população de rua, a gente vem do assistencialismo. Desde lá da infância, a gente vem desse lugar. eu arranquei dentes muitas vezes no trailer da LBA, porque a saúde era ligada ao trabalho. Vocês lembram disso? Quem é da minha idade lembra. Então, quem não tinha carteira assinada não tinha acesso à saúde. Então, era lá, na Legião Brasileira de Assistência. Eu sou do interior do Paraná, de Apucarana, ali perto de Apucarana, do norte do Paraná, onde tinha muita história do leite de soja, da guarda mirim, e muitas vezes promovida pela Igreja Católica. E ninguém via essas coisas como política pública. Aquilo era uma ação de boa vontade, de alguém ligado à caridade, de alguém que queria fazer o bem, e que bem fazia esse bem. Costumo dizer que eu comi muito da mão do assistencialismo. Eu já comi muito prato de comida, arroz, feijão e um ovo dado por um padre. Já tomei banho muitas vezes num posto de gasolina, porque o gerente era gente boa, porque você não tinha política pensada, e não tem ainda para atender esse segmento, para atender essas demandas. E, quando a gente começa a discutir política pública, eu acho que a assistência, o André pode falar de assistência melhor do que eu, mas, quando a gente começa a discutir a política de assistência no Brasil, e, quando a gente começa a discutir a inclusão da população de rua nessa política de assistência, a gente começa a dar passos ou engatinhar na perspectiva de romper com o assistencialismo e pensar uma política pública nesse lugar. E aí, o grande nó, porque o assistencialismo tinha calor humano, e era difícil sair desse espaço do calor humano, dessa doação caritativa, para assumir um papel de usuário de política pública agora, numa perspectiva de que centro pop funcionava, funciona de segunda a sexta, de que abordagem funciona de segunda a sexta, de que consultório na rua funciona de segunda a sexta, a dificuldade de romper com uma coisa e permear outra e experimentar outra. A gente é da rua do tempo que a gente chamava a assistente social que atendia na igreja de tia. Era menor de rua, crescia na rua com a tia Fernanda, com a tia Luísa, não sei o quê, e depois aqueles homens de 25, 30 anos ainda chamando essa referência de tia. E, quando a referência saía do serviço, a gente dizia eu não vou lá mais não, eu não vou lá mais não, a tia Fernanda não está lá mais, e aí deixava de acessar aquele serviço por pirraça, por não se identificar com outro profissional e porque a tia Fernanda não estava lá mais. Então, romper do assistencialismo para a assistência social, além de um caminho emocional bastante complicado para fazer essa trajetória, quando nós chegamos na esfera da política pública e a gente dizia agora não é mais assistencialismo, é política pública, a gente meio que depara com, eu vou chamar assim, os operadores de direito não me critiquem não, mas de um assistencialismo institucionalizado. É, porque eu peguei tudo que era, tudo que a rede fazia, tudo que a rede privada fazia, as igrejas, as associações moradores, o centro espírita, as igrejas evangélicas, todo esse trabalho que ela fazia, quando eu compro isso para dentro da assistência social, para dentro da política pública, eu jogo apenas no colo da assistência social. Então, é responsabilidade desse povo, coitado desse povo, coitado desses técnicos, porque aí eu passei a cobrar e a me lamurear tudo lá. Então, é tudo lá que acontece. E hoje eu fico refletindo, como é que a gente faz, como é que a gente deve fazer, qual é o caminho, André, da gente driblar esse assistencialismo institucionalizado. E aí eu encontro a resposta quando eu olho para o plano, quando eu olho para a política nacional, que ela trabalha lá as questões da assistência social, mas não só. Mas não só. Nós temos feito um debate e cantado em couro por aí de que a moradia primeiro, a casa primeiro. E não é uma coisa de pensar, não, então, o IPEA tem 102 mil pessoas em situação de rua no Brasil, então tem que dar 102 mil casas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, tem um dado, o MDS tem um dado que é o seguinte, o IPEA tem uma estimativa de 102 mil pessoas em situação de rua e o MDS tem um dado de 23 mil atendimentos, 23 mil cofinanciamento em vagas de acolhimento, por exemplo, e 130 centros pop implantados pelo país. Isso dá 20% da estimativa do IPEA, então tem 80 mil pessoas em situação de rua no limbo, sem nenhuma atenção nem mesmo da assistência, nem mesmo do equipe de abordagem, nem mesmo do centro pobre. Se a gente trabalha a perspectiva de outras políticas, e aí eu vou pegar a moradia como exemplo, não é à toa, mas se a gente estabelece uma meta de que, olha, 40% desse segmento é populacional, se a gente faz, eu pensei, sabe o que, André, num plano decenal, cheguei a pensar num plano decenal, vamos fazer um plano decenal para a população de rua e fazer metas, então você tem 100 mil pessoas, a cada ano você atende 10 mil, e em 10 anos você tem 100 mil de atendimento. Se sobrar uma população residual e vai sobrar, é fruto dos que chegaram, ou então tinha mais na estimativa. Mas fazer um plano e cumprir metas, porque eu acho que aí a gente consegue responder a essa sociedade que está na rua e que cobra, e que cobra. teve mais um seminário, teve mais um evento, teve mais uma conferência e nada mudou. A voz que vem da rua muitas vezes é essa. Está tendo uma série de atividades e nada está mudando. Eu acho que, a partir do ponto que a gente traz para o bojo da discussão as outras políticas, porque, quando você pega o Estado violando o direito, por exemplo, da população de rua, você pega na política de assistência social. Então, quem mais viola é o pessoal do centro pop, quem mais viola é o pessoal do serviço de acolhimento. E sabe por que que é o que mais viola? Porque é o que mais atende. É o que mais tem contato com o outro. Não é, Geltro? A cultura não viola direito porque não atende. É, porque não atende. A educação não viola direito porque não atende esse segmento. O esporte não viola direito porque não atende. Quem atende esse segmento é a assistência. É quem está do lado. É quem está na porta do equipamento de acolhimento. É quem está na abordagem. É quem está no serviço de convivência. E aí eu vou ter choque com esse público de trabalhadores. É um público de trabalhadores. E aí, para mim, romper com o assistencialismo institucional é isso. É sair desse lugar. E não é sair. É andar para outros lugares. Tem que ficar aí na assistência também. Temos que discutir cada vez mais essa política tão importante para nós que é a assistência, principalmente nos tempos que nós vivemos, mas pensando na qualificação disso. Pensando num modelo de centro pop que a gente pensa, que a gente idealiza. Pensando numa requalificação da abordagem do serviço de acolhimento, mas pensando nas outras políticas. Acho que é fundamental pensar nas demais políticas públicas, senão a gente vai ficar patinando na assistência, brigando com o moço da assistência. Não tem jeito. Porque o albergue está assim, porque o albergue está assado. E eu acho que tem que melhorar o albergue, mas não só isso. Tem que melhorar o albergue e criar um fluxo ali para que ele seja, de fato, um serviço transitório e temporário. Para que eu passe por ele e não para que eu fique comendo um bolo de cinco anos de aniversário. E é triste essa cena, mas a gente assiste de vez em quando o companheiro comendo um bolo de cinco anos de aniversário, junto com a técnica de referência, porque ele está cinco anos naquilo. São cinco anos o Estado negligenciando, acolhendo, mas negligenciando outra política, e a gente não consegue avançar nesse processo. Eu acho que a gente tem alguns desafios, que é superar esse assistente à livre institucional, e hoje alguns desafios postos. A questão da migração, por exemplo, no nosso país, de países cormãos, de países vizinhos de fronteira e de países em situação de guerra, ela é muito grande nesse momento. E como é que a gente vai trabalhar isso? Porque, muitas vezes, a gente se encontra numa situação de que, se você não tiver mais de seis meses em uma determinada cidade, você é considerado migrante. Depois de seis meses, você é considerado população de rua. E essa coisa, para nós, é muito difícil de compreender, porque nós somos as mesmas pessoas. Eu estava ali em contagem, de repente, vim para Belo Horizonte e, quando eu chego aqui, não sou meu. A política voltada para a população de rua não é para você, não. Tem uma política de migrante que vai te atender. É um estágio de seis meses. Aí você faz um estágio, depois desses seis meses você é categorizado como da população de rua e você tem essa atenção voltada. Se, nesse meio do caminho, eu saio e vou para a juiz de fora, lá eu vou encontrar a mesma coisa. Por enquanto, você é migrante. Então, eu acho que é um desafio que nós temos. e outro desafio que nós temos, e esse é sério e ele precisa de intervenção rápido, é a intensificação das forças policiais junto à população de rua, principalmente em cenas de uso. Tem um trabalho pensado para Belo Horizonte, para a região da Lagoinha, e a primeira meta é intensificar a força policial em cenas de uso. E o pessoal dos consultores na rua, o pessoal das equipes de abordagem, disseram que, olha, o nosso trabalho, que já não é bom, vai todo por ralo. Quando você põe polícia entre o usuário e a equipe que o atende, quer seja do consultório, quer seja da abordagem, você perdeu a pessoa. Ele não vai querer um atendimento com a presença da polícia em cenas de uso. E as forças policiais têm marcado presença cada vez mais, não só nas cenas de uso, mas nos espaços de concentração da população de rua. Nós vivemos uma época em Belo Horizonte, há uns anos atrás, em que a polícia acordava os meninos e andava com eles na frente da viatura durante a noite para não deixar dormir em uma determinada região da cidade. E a gente trilha por um caminho de chegar a isso novamente. Se a gente for acreditando é que a solução para essas pessoas é a presença policial. Se a gente for acreditando que a gente vai trabalhar a questão de saúde mental ligada a álcool e droga, ou trabalhar a questão de encaminhamento para a população de rua, guiado por força policial, guiado por pensamentos policiais, nós estamos fadados ao fracasso, nós estamos fadados a errar na condução dessa política que a gente divide. Quando a gente senta no comitê, a gente divide a construção da política com o Estado. E isso não é pouca responsabilidade. Então, acho que a gente tem que estar atento a esses processos para não errar, para fazer uma política que realmente seja emancipatória e que realmente consiga dar condição para as pessoas superarem a situação de rua. Para finalizar, nessa questão do plano estadual, acho que é importante, vocês vão ter contato, ou já tiveram, a grande maioria já teve, com um rol de propostas que a gente levantou nos espaços onde foram feitos os fóruns regionais, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, região metropolitana. Eu acho que é fundamental que a gente debate essas propostas, mas é importante isso que a gente aprove o que a gente traçou no plano ou o que a gente vai aprovar nos grupos de discussão aqui no plano. Os grupos estão aí divididos com o grupo 1, o grupo 2, mas é importante que a gente se divida bem, vá para dentro disso, e aí é para a minha companheirada também, vá para dentro desses grupos de trabalho, faça o debate, porque lá está a nossa política, não adianta. Eu sei que é cansativo, eu sei que é um dia inteiro, mas é preciso ir lá para dentro fazer o debate. Então, é importante que a gente aprove atentamente essas questões. Eu acho que atentar para as diversidades regionais que a gente encontrou bastante, nem sempre o que é bom em Uberlândia vai ser bom em Belo Horizonte, nem sempre o que é bom em Belo Horizonte vai ser bom em Ipatinga, mas acho que é bacana atentar para as diversidades regionais que aparecem. E, importantíssimo, garantir lá na ponta, garantir lá na nossa cidade, na nossa região, quando nós estivermos debatendo esse plano lá, a forma de fazer, é importante garantir a participação da sociedade civil no processo. No processo. As prefeituras, muitas vezes, criam um comitê executivo, tocam o barco, e é fundamental que a gente garanta a participação da população de rua, e não só da população de rua, mas da sociedade civil nesse processo de construção dessa política pública voltada para esse segmento. não só por ter trabalhado no plano, eu estou muito confiante nesse processo, eu acho que o tempo urge, mas eu estou muito confiante nesse processo, como diz lá em Nemias, até aqui nos ajudou o senhor, esperando que daqui para frente também ele nos ajude, mas bastante confiante nesse processo, que a gente possa sair daqui com as nossas propostas amarradas, pensando nos próximos passos. E eu falei o tempo todo, André, dentro das reuniões do GTI, que nós precisamos saber onde é que está o dinheiro dessa... E não estou perguntando para você, não, mas nós estamos precisando saber onde é que está a grana dessa política, porque foi trabalhoso amarrar e agora a gente quer garantir o mínimo, que eu acho que é o mínimo que nós devemos para essa parceria da sociedade que ainda pernoita nos viadutos e que ainda se alimenta e vive de forma precária espalhada pelo Estado. Era isso, um bom evento a todos nós e que nós possamos, de fato, construir aqui. Muito obrigado. Obrigado, Samuel Rodrigues, coordenador do Movimento Nacional. Antes de passar para o Luiz, nós esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para apresentação de perguntas aos participantes da mesa, por escrito ou oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível no portal da Assembleia. Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão encaminhar suas perguntas por escrito no formulário próprio, que já foi distribuído pela equipe de apoio. As pessoas que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso neste formulário. Informamos ainda que o evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Também é possível acessar por meio da página do evento na internet, www.almg.gov.br, na aba Assista ao Vivo. Os espectadores também poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia, abrir o link com o formulário de participação e enviar sua contribuição. Neste momento, convidamos o pós-doutor em Sociologia Urbana, fundador e colaborador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, professor Luiz Corrara. Boa tarde a todos e a todas. Está todo mundo animado nesse horário, depois do almoço, com bastante falas? Não só para... Porque, senão, corre o risco de muita gente dormir ainda. Primeiro, queria agradecer a todos vocês aqui que estão presentes pela oportunidade de a gente estar compartilhando alguns resultados para a gente poder aprimorar as políticas públicas. Também agradecer à Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais pelo importante serviço que vocês estão prestando em prol da população em situação de rua, de forma participativa, construindo a política pública. E também para medizar o Fórum Estadual, o Fórum Técnico Estadual aqui da População em Situação de Rua, que está construindo essa proposta estadual de política pública para a população em situação de rua. A gente sabe que não é fácil, exige tantos desafios que nem sempre chegam-nos finalmente. E depois tem o desafio da implementação. para começar a conversa aqui, eu vou trazer alguns resultados de uma pesquisa, mas queria, primeiro de tudo, dizer assim, todos esses títulos aí que falaram aí não têm muito a ver, não, porque, para mim, eu tenho uma caminhada de militância em defesa da população em situação de rua. Então, para mim, o que vale é essa luta. O resto, pesquisa, é só um instrumento dessa luta. E, se não servir para a luta, mesmo na universidade, não serve para nada. Para dizer assim, só para situar, eu comecei a atuar junto com a população em situação de rua com 21 anos lá na cidade de São Paulo, isso já faz mais de 40 anos, não tinha o cabelo branco, a Cristina trabalhava lá também, não tinha cabelo branco, todos nós éramos bem novinhos aí. Então, só para dizer assim, que esse é um trabalho aqui que eu aproveitei do espaço da universidade para a gente poder mostrar algumas coisas importantes que, muitas vezes, não se dá atenção e ninguém quer ouvir. Às vezes, é preciso que você faça uma pesquisa na universidade para que mais gente possa ser ouvido. Então, só dizendo assim, que, para mim, isso é só um instrumento. O que vale é a luta que a gente está empenhada no dia a dia. E, também, antes de a gente começar aqui, de passar, a gente falou bastante da Janaína, mas queria lembrar também as famílias do prédio do incêndio do dia 1º de maio lá na cidade de São Paulo, que foi uma tragédia horrível pela toda a situação de famílias em situação de extrema pobreza que morava lá, que aceitava aquelas condições, e, até hoje, grande parte das famílias estão acampadas no Largo do Paissandu sem nenhum atendimento. No dia que aconteceu o incêndio, todos os governantes apareceram lá, fizeram o discurso de que, imediato, iam dar atendimento. Alguns candidatos que nem eram conhecidos aproveitaram o momento. Agora, o mais triste, e queria deixar registrado aqui, é que grande parte das famílias continuam na situação de rua, ali, acampada no Largo do Paissandu. Isso é muito triste e é a questão da habitação que a gente vai estar conversando aqui. Então, queria só registrar essa situação aí. O trabalho que eu vou apresentar aqui tem o nome Desafios para a Efetivação do Direito à Moradia para a População e Situação de Rua, Estudo de Experiências e Atendimento Público nas Cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Então, só para ressaltar que tem histórico já há muito tempo a população de rua luta por moradia. Em São Paulo, nos anos 80, a gente discutia habitação é central, não existia política pública, nem na assistência. Aqui em Belo Horizonte, em 1988, teve uma luta da população em situação de rua, dos que trabalhavam nas mares para conquistar moradia como um direito. E a gente vê, passados tantos anos, esse debate parece que é inicial. Então, parece que os ouvidos continuam fechados em relação à questão central que é da habitação. Então, essa pesquisa eu fui fazer porque mesmo as pessoas mais comprometidas na luta da população de rua, quando a gente dizia habitação para a população de rua, as pessoas olhavam muito simpaticamente e um falava assim, eles bebem, eles bebem. Aí outra perguntava assim, eles vão vender, eles não vendem, não? Ué, a população de rua nunca teve acesso à habitação, já estão dizendo que eles vendem. Todos que passam por entrevista quando vão fazer o cadastro para uma habitação, ninguém pergunta se eles bebem. Mas aí, quando é para a população de rua, as primeiras questões são essas aí. Então, tem muitos mitos que a gente precisa estar rediscutindo aí. Então, teve esse objetivo, foi um trabalho feito na Universidade Federal também, do ABC. Para começar essa conversa, até o e o Mário fez algumas referências, é importante para quando a gente pensar na política pública, a gente compreender o lugar para quem a gente está pensando na política pública, como que ela está sendo entendida. Porque o primeiro passo é a gente mudar a compreensão que a gente tem nesse segmento social. E aí, se a gente pensar, olhando para o mercado, para a economia do Brasil, o que a população de rua representa? Antigamente, quem estudava até falava, não, são exércitos de reserva a população de rua, os mais pobres. Mas, se a gente fizer uma análise séria, profunda, para a economia e para o mercado, a população de rua são descartáveis. Não passa nada além disso. É menos do que o material descartável, gente, como é tratado e é visto. Porque muita gente na sua casa preocupa ainda com o material. Ah, não pode jogar, agora tem que ser. Agora, quando fala em população de rua, o tratamento ainda é um pouco abaixo de tudo isso. Então, se a gente olhar na lógica do desenvolvimento econômico, a população em situação de rua são descartáveis. Agora, toda estrutura econômica, ela se garante, ou toda estrutura política, através da ideologia, e qual a ideologia que prevalece no Brasil quando fala em população em situação de rua. A ideologia transforma a população em situação de rua como seres desprezíveis. Só vocês olharem nas manchetes dos jornais, a televisão, quando fala alguma coisa em relação à população de rua. mendigo, vagabundo, etc., daí drogado, ou cracolândia, também, quando se refere muitas vezes toda essa situação. Tem toda uma lógica perversa do desprezo à população em situação de rua. E, quando a gente vai para a lógica social, não estou dizendo do desenvolvimento social, mas na lógica social, o que a gente vê? a primeira pergunta até comum quem atua com a população de rua ou milita, eles são, dá para recuperar? Gente, essa pergunta tem uma perversidade profunda, que nem sempre a gente percebe. Ou, então, a compreensão que são pessoas tuteláveis, têm que ser cuidadas, a gente cuida de forma como se fosse inferior. Então, essa lógica toda, se a gente for fazer essa análise, é o que está na nossa cabeça e que nos constrói todo dia. e que o técnico também, no poder público, qualquer pessoa, está embebida dessa ideologia, dessa lógica que perpassa. Então, quando a gente começa a pensar na política pública para a população nessa situação, eu acho que o primeiro exercício é como que a gente começa a quebrar nas nossas cabeças, como quem está lá na ponta que está implantando muda esse pensamento, porque, senão, a gente vai reproduzir política para tuteláveis, para gente desprezível, para gente descartável. E aí vocês sabem que tipo de política é, se tiver essa lógica prevalecendo. Então, como esse lugar que a população de rua é colocada na sociedade, ela repercute nas políticas públicas. Eu penso que, antes de trazer toda essa discussão, é importante a gente ter clareza. Como foi falado aqui, o lugar da população de rua é de equidade, de igualdade, de direito, como todos. E aí, vou trazer alguns dados da pesquisa, de forma mais ou menos rápida, resumida, que ainda vai ser feito um relatório, que não está no final, já faz tempo que eu estou dizendo que vai sair, mas é por falta de tempo. mas teve o objetivo de contribuir para a efetivação de programas habitacionais para a população em situação de rua. Dentro daquilo que o Samuel falou, a moradia é central, a moradia é base, a moradia tem que ser primeiro para você poder estruturar. E tem muitas experiências em muitos lugares que mostram isso. E qual foi a metodologia? Nem todo mundo é da área da pesquisa, mas a metodologia é como que a gente foi fazer, compreender isso para poder depois dizer tudo o que eu vou dizer. Primeiro de tudo é dar voz àqueles que acessaram a moradia, porque não adianta ouvir pessoas que têm preconceito já. Aí vai reproduzir a mesma coisa ou então, na boa vontade, vai fazer, mas muitas vezes embasado, sem conhecer profundamente a ideia, a voz, sem conhecer o sentimento de quem realmente acessou a moradia, o que repercutiu na vida dela. Também a gente ouviu pessoas que participaram do processo, que são desde militantes, também junto, e também gestores públicos. Em relação à população de rua, a gente ouviu pessoas que acessaram diversos programas, também homens e mulheres, de localizações diferentes, moradias distantes, moradias mais perto, também pessoas que acessaram por meio não público, que não era previsto, pessoas que conseguiram por conta própria ou por outro tipo de apoio, mas que a gente viu que aquela forma que acessaram, se tivesse apoio público, seria muito melhor e mais rápido. Então, a gente acabou fazendo essa pesquisa. Só para vocês saberem, eu ouvi 52 pessoas que acessaram a moradia, 15 em São Paulo, 14 em Belo Horizonte, 12 em Fortaleza, 10 em Salvador e uma pessoa de Curitiba que a gente incluiu aqui. Dentro dessa distribuição de 52, 44, 22, 23 foram homens, 28 mulheres e um que identificou como transexual. Então, agora, por que que, se o número de mulheres é menor na rua e quando na entrevista aqui aparece maior? Porque, quase a totalidade, quando era o casal, quem respondeu foi a mulher, principalmente por se tratava a questão da moradia, que a gente sabe, olha, é uma conversa sobre a moradia. Quem é responsável pela moradia sempre foi a mulher que se colocou mais, se foi falando, então, por isso que aqui o número de mulheres é maior. E a gente procurou também para poder ter uma pesquisa onde você pode dizer, ah, não, eles estão, deu mais certo ou menos certo porque são idosos, são jovens, coisa assim. Então, tem uma distribuição também por faixa etária. Tem um distribuído entre 30, 39, 40, 49, mais ou menos de forma equitativa, 50, 60 e mais de 60 anos. Então, uma distribuição para a gente ter opiniões de diferentes faixas etárias também. E também o tempo na moradia, porque você pode dizer alguém que está um ano está dando certo ou não deu porque tem pouco tempo ou também porque tem muito tempo. Então, teve uma distribuição mais ou menos equitativa entre pessoas que estão um ano só na moradia, entre um ano e três anos, de três a cinco anos, de cinco a dez, e também que a gente está mais de dez anos na moradia, para a gente realmente tirar aprendizado de diferentes situações. uma questão também que aqui a gente vai aprofundar, que onde que essas pessoas dormiam quando estavam em situação de rua? Teve, por exemplo, um número pequeno, que aqui dos 52, quatro, que sempre dormiu em alguma coisa institucional, nunca dormiu assim totalmente na rua nem debaixo do viaduto, ou no albergue, centro de acolhida. Isso tem a ver com algumas mulheres. Tem um grupo que sempre que teve na situação de rua dormiu debaixo do viaduto, construíram alguma coisa, a primeira coisa foi debaixo do viaduto. Tem outro grupo que dormiu nas calçadas próximo de lugar onde ela se sentia mais seguro, que tinha alguma loja. Ou um outro grupo maior que a gente que dormiu em todas as situações. Isso eu só estou dizendo porque depois a gente pode analisar o que isso reflete, já busca na própria situação, porque todos que estão na situação de rua já estão buscando um jeito de organizar a sua moradia. E também outra questão que a gente fez aqui de poder olhar o tempo que a pessoa estava na rua, porque é muito comum quando a gente vai discutir moradia para a população em situação de rua, também, olha, isso é direto, eles não vão acostumar com a moradia. Vocês já ouviram alguém falar isso? Quando a gente fala moradia para a população de rua, ah, mas eles não vão acostumar, eles estão acostumados com a liberdade, eles não vão aguentar a moradia. E a gente viu aqui, por exemplo, que tem gente que viveu mais de 30 anos em situação de rua e hoje está bem estruturado. E é também, é importante a gente destacar, como que alguém pode acostumar com a vida na rua, de violência, frio, tantas necessidades e não acostuma dentro de uma moradia. Então, só para ver como que muitas vezes começa a criar tanta coisa em preconceito em relação à população de rua, é muito mais um jeito para não dar resposta. Então, aqui, e aí, já falando dos resultados, dos 52, 12 acessaram moradia de forma não pública e 40 através de políticas públicas. Então, dos que não acessaram a moradia, que eu não vou aprofundar aqui, por meio não público, três foram por sessões, sessões de casa, de entidades ligadas à igreja que cederam para a população em situação de rua poder se organizar, tanto em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo. Tem pessoas pagando aluguel com recursos próprios e também aquisição de moradia. Das pesquisadas, duas pessoas, através de muito tempo, conseguiu comprar moradia. E também fundo rotativo, aqui, que era uma estrutura que, no começo, em Belo Horizonte, teve essa experiência, e um caso de ocupação bem organizado. Agora, dos que conseguiram a moradia pelas políticas públicas, 48% foi por programas habitacionais, ou em São Paulo, Belo Horizonte, municipais, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Salvador não tem municipal, não. E governo federal, que foram 17, 42%, e somente 10% do governo estadual. Então, é importante destacar, vocês que estão discutindo, a política pública estadual, que não tem havido, não é só aqui, uma presença do governo estadual nas políticas públicas para a população em situação de rua. Eu acho que é importante vocês irem, pelo menos na habitação, baixíssimo, e fora que aqui quase que são os casos de São Paulo. E aí, como que se conseguiu, quais programas, também vou passar rapidamente, que essa parte é mais dados. Tem vários que foram, através do programa Minha Casa Minha Vida, tem um caso de programa Minha Casa Minha Vida Entidade, que é uma da pessoa que foi participar do movimento de moradia e conseguiu morar no centro de São Paulo. O PAR, aquele programa de arrendamento residencial antes do Minha Casa Minha Vida, que é aqui em Belo Horizonte, governo do Estado, reabilitação de centro, indenizações por remoção, proas aqui, já foi em Iurbel, aqui em Belo Horizonte, que é uma luta antiga, auxílio e bolsa moradia e locação social. Locação social, aqui no caso, é São Paulo, onde a prefeitura constrói o prédio e aluga preço conforme as capacidades das famílias poderem pagar e mora por tempo que necessita da moradia, por meio de aluguel social. e, desses programas, uma coisa importante, 37% mora uma pessoa só. Isso já reflete a luta que se teve no CIAMP, principalmente, da sociedade, dos membros do governo, do movimento, de que é preciso atender pessoa só, porque, se você não atende pessoa só, você já excluiu grande parte da população em situação de rua. E, se a pessoa está só hoje, não quer dizer que ela vai viver só sempre, porque, muitas vezes, você está só porque não dá nem... Como que vai manter a família na rua? Então, é essencial. Isso é importante que repercute que 37% é formado por pessoas sós. E, depois, tem vários outros que alguns, depois que tiveram a moradia retroxeram a família junto, outros constituíram a família a partir da moradia. Pessoal, dá dano para acompanhar? Estou falando rápido, mas, qualquer coisa, pode parar também. E é importante ver também os tamanhos das moradias. Aqui é só para uma rápida observação, que, às vezes, a política pública, na teoria, ela deveria estar pensando também o tamanho da moradia conforme o tamanho da família. Mas, como é quase que é um carimbinho os programas habitacionais, quarto-sala e dois-quartos, dois-quartos-sala e cozinha. A gente vê que 55% é de dois-quartos-sala e cozinha, os conjuntos habitacionais. Então, aqui também daria uma outra discussão nesse sentido, mas não vou parar aqui, não. E também uma questão aqui importante que eu tratei é no sentido onde está localizada a moradia, porque vocês sabem que faz muita diferença a localização. Por exemplo, no Jardim das Bromélias, no programa Minha Casa, Minha Vida, onde foram atendidas muitas pessoas em situação de rua, quando foi construído o conjunto, não tinha nem passarela para passar do outro lado da rodovia. E, mais de uma hora e meia para vir para o centro da cidade e com pouco transporte público. E aí, quase que é você jogar, colocar as pessoas num verdadeiro exílio, sem trabalho na região, sem comida, e depois alguns que não ficaram, falaram, viu como eles não têm interesse por moradia? Na verdade, a pessoa não tem interesse de morrer de fome. Então, é importante a gente destacar a questão da localização, que ela é central. E também a localização tem a ver com a proximidade do acesso ao direito à cidade. Aqui tem valores que eu não vou passar muito tempo, não, porque senão a gente demora, que depois eu posso deixar. Mas tem desde valores bastante subsidiados, mas o mais subsidiado é o programa Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas têm gasto mais ou menos 220. Tem outros programas, por exemplo, que chegam até 580 reais e gente que está pagando, depois que arrumou o emprego, gastando 580, pagando aluguel por conta própria. Então, se tivesse um apoio, isso facilitaria muito. Aqui, outra coisa importante. Todo mundo logo diz assim, a população de rua não gosta de pagar, ou eles não vão pagar. Olhando aqui, Minha Casa Minha Vida, que é mais recente, tem quase 70%, não tem dívida nenhuma. E várias pessoas disseram assim, eu fico sem comer, mas eu pago a minha prestação. Assim, o sofrimento da pessoa, aquilo é um valor que a pessoa está lutando para garantir. E muitas vezes as pessoas logo dizem, mas eles não gostam de pagar. Então, não é verdade. E só 19% tem atraso geral, e são todos que estão atraso geral, são pessoas que estão em lugares muito distantes, que não têm condições nem de fazer bico. Na locação social de São Paulo tem um problema que foi abandonado durante muito tempo, então as pessoas nem sabiam direito mais como pagavam, então só para ver que tem uns mitos que não é verdade. E como que as pessoas estão conseguindo renda hoje? Tem um percentual que estão conseguindo o benefício da Previdência, ou a Ponsentatoria, ou o BPC. agora, a grande maioria ou estão trabalhando ou no mercado formal ou registrado. Eu vou mostrar aqui, olha, só para vocês verem, dos que estão trabalhando, dos 38, porque tem uns que não estão conseguindo, voltando aqui, tem algumas pessoas que não têm nenhum trabalho, depende de ajuda, totalmente depende ou de algum programa social de ajuda. Agora, 38 desses 52 estão trabalhando regularmente. Vocês verem, mais da metade desses 38 estão com carteira registrada. Várias pessoas disseram, é a primeira vez na minha vida que eu tenho a carteira registrada. Então, sei só para ver a diferença que a moradia vai gerando na vida das pessoas. Além de tudo, tem toda a questão de, grande parte, mesmo no mercado informal, estão de forma regular, com renda regular aqui. Outra coisa que vale a pena destacar, quando você vê na pesquisa sobre a população de rua, acho que carteira registrada é 2%, se eu não engano, não lembro direito agora, mas todos os trabalhos, quase todos os trabalhos braçais. É importante destacar que no processo, que é lógico a moradia, mas empoderamento político, que grande parte da população de rua teve nesses últimos anos, hoje, aqui nessa pesquisa, nós tínhamos seis, sete pessoas como agente social, que era da população em situação de rua. Isso é uma mudança muito grande, o tipo de trabalho também mudou, assessor parlamentar, eletricista, faxineira, segurança de restaurante, repositor, e mesmo no informal, corretora, costureira, então, só para vocês erem como a moradia vai refletindo não só no acesso ao trabalho, mas no tipo de trabalho que as pessoas passam a ter. A renda familiar aqui também, a gente vê que continua baixa, 54% tem a renda até um salário mínimo e 85% até dois salários mínimos, que a gente sabe que ainda é muito baixo para sobreviver em uma cidade grande. Agora, tem duas questões que eu queria destacar aqui, tem quase 30% que a renda é menor que meio salário mínimo, aí eu fui estudar quem são essas pessoas que têm a renda baixíssima, primeiro fui ver a localização, uma parte está em uma área bem central e outra em uma área bem distante, que é o caso do Jardim das Bromélias em Salvador, e aí no caso do Jardim das Bromélias está explicado, porque é muito longe, se a pessoa gastar passagem para vir para o centro para fazer bico, primeiro tempo que ela perde e se ela não ganhar, ela gasta mais, então são pessoas que não estão conseguindo manter, de ter um trabalho regular para ter renda. Aí, outras sete pessoas, quase todas, com a exceção de Salvador, mas que moram no centro também, são mulheres, e estão na locação social, na região central de São Paulo, numa cidade rica, mas são mulheres com filhos, então é importante destacar que a situação da mulher que tem vulnerabilidade social, mesmo na rua, quando ela vai para moradia, se ela não tiver um apoio e ela tiver um filho, porque não se consegue creche e não consegue trabalho você tendo filhos, então, sem ter creche para deixar as crianças, ou mesmo quando as crianças estão um pouco maior, escola no tempo integral, não consegue trabalhar, então, tem uma questão de gênero também, mesmo no acesso da moradia, que a mulher também continua com maior vulnerabilidade, mesmo acessando a moradia, também uma questão que, não vamos aprofundar, mas, aleiria aqui, tem a questão do trabalho social, grande parte, esse trabalho social de entidades, que quer dizer, ou entidades de apoio, aqui no caso pastoral, movimento também, e também do setor público, o que a gente vê, que no pré-morar, aqui eu não estou discutindo o conceito nem de trabalho social, viu gente, que daria outro, que no pré-morar, antes de a pessoa ir para a moradia, é mais intenso, agora, depois da moradia, quase não tem mais trabalho, vai diminuindo muito, isso faz muita diferença, agora, aqui, o que é o resultado, para a gente aprofundar, a gente foi, levantou o significado da moradia, para a população, que acessou a moradia, eu dividi aqui, em cinco grupos, dos blocos de resposta, a moradia, é dignidade, e cidadania, aqui tem a ver com o endereço, de ter endereço, de melhorar a autoestima, e depois que eu tive a moradia, eu senti que eu sou reconhecida como pessoa, então, aqui eu tenho dezenas e dezenas de falas que afirmam a moradia como dignidade e cidadania, tem um outro grupo que disse, moradia é proteção ao corpo e à vida, disseram de diferentes formas, vou correr bem rapidinho, aí tem o sentido do físico e também do risco, eu queria aqui dar um exemplo só, uma mulher que viveu 22 anos na rua, eu perguntei, o que é moradia para você? Até esse termo estou usando, ela disse, é proteção ao corpo, você imagina uma mulher como eu que tenho sono pesado que eu vivi já na rua? Gente, isso é suficiente para a gente entender, é projeto de vida e organização da vida, autonomia, liberdade, privacidade, tranquilidade, satisfação, aqui eu teria exemplo, mas a gente vai passar rápido para entrar na parte. E quais foram as mudanças efetivas da vida das pessoas? A gente já passou uma parte, primeiro, é acesso de forma mais efetiva, com endereço, eu posso me cadastrar naquele posto de saúde que exige o endereço e vários outros serviços, os vínculos sociais, depois que eu tive a moradia, eu reorganizei, retomei a relação com os filhos, com os parentes, construí vínculo dentro do movimento com as entidades, melhorou o trabalho e renda, por causa do endereço, a primeira coisa foi o endereço, e aqui também a gente já falou, a questão da saúde, nós temos vários casos da saúde que a pessoa mostra que com a moradia ela pode melhorar e também redução de danos, tem casos aí da saúde que por exemplo uma mulher com esquizofrenia dizia essa doença me fez a minha família me jogar na rua e se eu não tivesse a moradia hoje eu já teria morrido e ela está aposentada e a educação desde gente que estava em situação de rua terminando o curso de direito, filhos de gente que estava na rua prestando o Enem, disputando vaga em escola pública, gente, escola pública dificilmente acessada pelas famílias mais pobres. E aqui por que que algumas pessoas deixaram a moradia? As condições financeiras, as localizações, ameaça e medo do crime organizado que é um problema grave em todos os conjuntos habitacionais do Brasil, vários foram expulsos, falta de acompanhamento social e orientação e falta da presença do Estado e mais um fator acima. Alguns mitos que a pesquisa nos mostrou. é mentira que a população de rua não acostuma com a moradia. A população de rua vai vender e abandonar. Isso também não é verdade. Muita gente está resistindo. A população de rua não vai pagar as contas. Também é outra mentira que as pessoas estão fazendo esforço. A população de rua não gosta de rotina. Várias pessoas disseram a partir da rotina eu me organizo a vida e o meu projeto. Alguns impasses e desafios. Primeiro, os acessos à moradia não consideram as necessidades das pessoas. Então, a moradia sem considerar. Os programas sociais para a população de rua são experiências... Não, os programas sociais, em vários programas, as pessoas olham, sentem como um labirinto sem saída. Hoje, manda eu conversar com uma assistente, no outro dia manda para outro lugar, agora eu tenho que ir não sei aonde, agora eu volto e aí passa um tempo e eu volto tudo de novo. É quase aquele jogo de um labirinto sem sair dos programas sociais. Isso é o que o pessoal entende. Os programas não correspondem com a diretriz, as diretrizes dos programas são muito bem escritos, com trabalho intersetorial, mas não existe. Outra coisa, o setor público, para desenvolver um programa, tem que pensar na questão da gestão patrimonial, gestão do condomínio e gestão social. Em geral, não tem isso e é um dos problemas que gera, muitas vezes, as pessoas não manterem ou então não dá certo. A questão da violência também tem que ser discutida, que a população de rua é a primeira vítima, muitas vezes, quando vão nesses lugares, até pela situação de fragilidade, são os mais ameaçados. Não há ações interdisciplinárias articuladas, que é saúde, assistência junto com a moradia, questão das mulheres, maior vulnerabilidade, localização. Outra coisa importante, o custo da assistência, manter uma pessoa em um albergue, é mais caro do que manter em uma moradia. Aqui também, depois a gente tem dados para mostrar isso, que é muito mais caro os programas de assistência do que da habitação. Aqui é só para quando vocês estiverem pensando na política. Algumas reflexões para vocês também refletirem e a gente também fazer uma crítica nesse sentido. Para pensar moradia para a população de rua, é princípio, a gente levar em conta alguns princípios. O acesso à moradia deve ter a concepção de serviço público. A moradia não pode ser mercadoria, como é as políticas habitacionais. Ela tem que ser política pública, como é saúde, educação, assistência, perene. A pessoa tem um direito à moradia. Ela não... É como ter um direito à educação. Não pode ser como comprar um negócio, porque comprar uma propriedade ou comprar uma habitação, isso é quem tem dinheiro. O acesso tem que ser norteado pela equidade, igualdade e justiça. As pessoas que estão mais fragilizadas têm que ter mais apoio. Isso é equidade. No SUS é desse jeito. Na política de habitação tem que ter aprofundado a questão da equidade, igualdade e justiça. Quem precisa mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos. Vocês já viram aquela escadinha, senão você não enfrenta desigualdade. A moradia como base, a moradia como primeiro lugar. Outra coisa, não formar gueto e nem formar lugares segregados só de população em situação de rua. Por exemplo, um prédio só para população em situação de rua, isso vai gerar discriminação. Então, acho que é importante, tem que misturar também dentro de outros programas, porque senão fica lá, aquele prédio da pop rua ou então dos maloqueiros, coisa assim. Então, isso são alguns princípios que eu levantei como essencial. Agora, na hora de fazer o programa, é importante levar em conta que quando fala população de rua é muitas realidades. Tem gente que já está trabalhando, mas estruturado, tem gente que precisa de um tipo de apoio, tem gente que está precisando de muito apoio. Todos têm direito à moradia, mas é importante levar em conta. Tem que ter diferentes programas, não dá para dizer esse é o programa da pop rua, não. Tem que ter diversas formas, pode ser minha casa, minha vida, pode ser locação social, pode ser bolsa, mas tem que ter muitas alternativas, porque é complexo a coisa. E também não é só para a pop rua, não, para a política habitacional do Brasil é necessário levar as alternativas. Outra questão, é essencial o trabalho interdisciplinar articulado, porque direito à moradia não é direito de quatro paredes, é o direito do acesso à saúde, educação, isso é moradia. Moradia tem que vir junto. E a localização é importante. A questão da gestão condominal também, o setor público tem que discutir bastante. Mix, tem que ser ações prédios pequenos, a questão das mulheres, que a gente já falou. Pessoal, rapidamente, é um pouco isso que a gente trouxe para compartilhar. Obrigado. Agradecer ao professor Luiz Corrara pela exposição. Nesse momento, estou escalado aqui para fazer uma apresentação sobre o papel do legislativo. Pedir o pessoal para controlar meu tempo aqui também. Primeiro, eu vou tentar dialogar com essa temática, os desafios para a implementação da política. A partir da minha experiência profissional, eu sou assistente social, portanto, eu tenho um olhar profissional sobre a área. já fui gestor aqui em Belo Horizonte como secretário quando o Patrus foi prefeito e nós iniciamos aqui junto com o movimento da população de rua, com a pastoral, especificamente. É um conjunto de iniciativas para esse segmento. Tive a experiência também recente como gestor aqui da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais e nos mandatos parlamentares. Então, é uma experiência de gestão e também no Legislativo. Aqui, no Legislativo, é que foi me dada a tarefa de apresentar para vocês um pouco como que o Legislativo tem se ocupando ou se ocupado dessa temática. O Poder Legislativo tem três atribuições básicas. E aqui eu queria me referir e tentar fazer um exercício com vocês. Tem gente aqui de várias regiões e municípios. Ao falar do Legislativo, vocês pensarem também nas câmaras municipais, que correspondem à realidade local. Mas o tripé básico de ação do Poder Legislativo é constituído, primeiro, de uma ação legislativa propriamente dita, ou seja, o Poder Legislativo formula e vota lei, projetos que se transformam em leis, no caso aqui, estaduais. Algumas, o próprio Legislativo apresenta, outras, o Poder Executivo apresenta, e o Legislativo aprova ou não, apresenta emendas. Então, tem uma área aí que é da legislação, do chamado marco legal, marco regulatório. Nesse caso, aqui, a Assembleia deu uma contribuição importante, foi mencionado aqui, nós temos uma lei estadual que estabelece-se a política para a população de rua. Eu me lembro, o deputado Vanderborges apresentou o projeto, o movimento da população de rua me procurou para que a gente pudesse construir um substitutivo ao projeto apresentado a partir das propostas que o próprio movimento apresentou. Então, foi feito um substitutivo, na verdade, eu assinei o substitutivo, mas o autor real, de fato, foi o movimento da população de rua. Nós trabalhamos, ele foi aprovado aqui na Assembleia, o governo sancionou, virou lei. Então, nós já temos uma lei estadual que, inclusive, previu a implantação do comitê de monitoramento que a atual gestão, através da SEDPAC, foi relatada aqui a partir de 2015, começou a trabalhar. Além disso, nós temos outras legislações que têm relação com a temática da população de rua. Eu vou falar uma importantíssima que, inclusive, é de minha autoria, que é a legislação do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Minas Gerais foi o primeiro Estado a ter o SUAS em lei, e essa lei prevê, inclusive, o cofinanciamento da Assistência Social para os municípios com o piso mineiro da Assistência Social, que é o repasse que o Estado faz para os municípios. Então, poderia falar de uma outra lei que não é diretamente relacionada à população de rua, mas também nós sabemos que tem interseção no caso dos catadores de materiais recicláveis, a lei do Bolsa Reciclagem, que é um valor também repassado para as cooperativas e associações que dão suporte, principalmente, à geração de renda para esse segmento. E outras leis. Então, eu diria que, no caso aqui, essa parte legislativa, lógico, a lei pode ser aperfeiçoada, inclusive essa foi, eu me lembro que passou de uma coisa importantíssima, que era exatamente o apoio social e a questão da habitação, que foi objeto depois de uma apresentação de emenda, a própria lei estadual foi incorporada. Agora, além da lei propriamente dita, o poder legislativo também tem um papel de fiscalização. a fiscalização é exatamente observar se as leis estão sendo cumpridas, se o orçamento está sendo cumprido. No caso do orçamento, a Assembleia desenvolveu, através da Comissão de Participação Popular, desde 2003, as revisões anuais do Plano Plurianual de Ação Governamental. Então, ali é o espaço onde a sociedade apresenta as suas sugestões de, nesse caso, o aperfeiçoamento das leis orçamentárias. Inclusive, o movimento da população de rua já teve oportunidade em algumas edições de participar e até de conquistar algumas emendas. Eu não me lembro aqui o ano exato, eu presidi a comissão por vários anos, teve, em um dos anos, foi destinada uma emenda que serviu de base para a realização de um diagnóstico estadual sobre a população de rua em Minas Gerais. Foi até lançado um livro, uma publicação com recursos conquistados pelo movimento aqui no processo legislativo. E tem um terceiro pé aí, esse tripé, que é a ação política, o apoio à cidadania, o apoio ao movimento, às lutas, à causa. esse fórum técnico é um exemplo. A secretaria, junto com o comitê, procuraram a Assembleia, e a Assembleia foi um dos poucos fóruns que a Assembleia está realizando, até em razão da contenção de despesas generalizadas nos órgãos do Estado, inclusive aqui. Teve uma economia de 86% na realização de eventos, um ajuste orçamentário. Mas esse fórum técnico foi mantido, a secretaria ajudou muito no interior, e aqui a equipe técnica, seja na preparação, seja nesses três dias, a Assembleia está junto, dando todo o apoio possível e necessário. Então, é muito importante o papel do legislativo, seja nas leis, por que a lei é importante? A lei é um instrumento de cobrança. Se você não tem a lei, não vira política pública, vira ação de um governo. Então, quando você tem uma previsão na lei, você tem um instrumento, inclusive, junto ao próprio Ministério Público, de cobrar a efetivação da lei. Agora, sempre é bom registrar a necessidade de separar papéis, atribuições. muitas vezes a gente faz aqui na Assembleia as audiências públicas, os fóruns, os seminários. Agora, quem efetiva, quem executa não é o deputado, quem executa é o poder executivo, seja ele em nível federal, estadual ou local. Lógico que cabe ao legislativo cobrar quando isso não acontece. Então, é muito importante que nos municípios vocês tenham esse diálogo com as câmaras municipais se apropriem principalmente do orçamento público, do planejamento através do plano plurianual, porque é ali que você vai encontrar se tem previsão ou não para determinada política pública. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, avançando, indo além desse papel básico, eu queria aqui colocar a minha opinião sobre a situação, o estágio em que encontra hoje e os desafios. Primeiro, eu acho que nós temos que ter um diálogo maior com a sociedade. A sociedade não conhece, não compreende o fenômeno da população de rua. E parcela da sociedade, igual um médico, se você não faz o diagnóstico correto, você vai dar o remédio errado. Então, se a sociedade não compreende o fenômeno, ela forma uma opinião adversa às necessárias soluções. Então, tudo o que o professor Luiz colocou, daquelas, os mitos, ele tem toda a razão. E aquilo vai virando verdade, as pessoas vão falando, vão reproduzindo, e aí o que passa a prevalecer? Primeiro, uma individualização do problema, e aí o problema vira da população de rua, e não da sociedade. O incêndio lá, trágico, eu ouvi muita gente falando, a culpa é deles, como é que eles moram daquele jeito ali? Mas, pergunta, aqui tem algumas ocupações urbanas, em prédios também. Vai lá e pergunta, vou te oferecer um apartamento lá no Belvedere, você quer ir para lá? Lógico, a pessoa vai na hora. Não vai querer ficar nos prédios, não, nas ocupações do centro. O problema não é dela. E hoje há uma tendência de criminalização, de culpabilização, culpabilização do indivíduo. Então, é isso, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele está ali, porque ali ele pede esmola, pede dinheiro, porque fica suja. E aí vem, qual é o remédio para isso? É a visão higienista. Então, você trata o morador de rua como se tivesse ali uma pedra, um objeto no meio do caminho para a pessoa andar, você não tem uma visão humanizada. Então, acho que estão faltando duas coisas, no meu entendimento. uma compreensão, que aí pode se chamar de teórica, conceitual, social, divisão integral do problema, está faltando isso, esse conhecimento do fenômeno, que tem muitas variáveis, não é só uma, por isso que a política tem que ser intersetorial, as ações, pode ter o componente renda, pode ter o componente família, pode ter o componente droga, pode ter o componente existencial, o social como desemprego, ali é um conjunto. e, às vezes, um predomina. Eu, quando era secretário, isso virou até monografia das técnicas que acompanharam. Tinha um grupo em Santa Tereza, na praça, e lá, isso há muito tempo, isso é na década de 90, lá, na época, a maioria de quem compunha o grupo não era problema financeiro, não. Um era ex-militante político, exilado, o outro foi traído pela mulher, o outro brigou com a família, a família morava lá no bairro, tinha casa lá. Então, o trabalho ali não era simplesmente você melhorar economicamente a vida daquelas pessoas. Então, está faltando um entendimento integral da situação. Agora, além disso, e foi interessante que eu coloquei aqui e o Samuel me antecipou, eu acho que falta também um olhar humanizado. Eu estou com muito medo da... Aí não é só assistência, não, sabe, Samuel? Eu estou com muito medo das políticas públicas se desumanizarem, tratarem muito de marco regulatório, da rotinização de procedimentos, e aí você não enxerga aquela pessoa como um ser humano. você rotiniza a ação com ela, você deixa de ouvi-la. Então, quando você deixa de ouvi-la, você desconhece o principal, que é a situação real. Ou, no resultado, será que aquilo que o poder público está fazendo está satisfazendo a dignidade humana daquela pessoa, daquela família? Já ouvi, inclusive, você estava presente em encontro com relatos de ex-moradores de rua, teve um penúltimo lá na escola sindical, o Corrara estava lá. Eu me lembro que um ex-morador falou o seguinte, o que mais me incomodava na rua não era eu não ter acesso ali, às vezes, à comida ou a um recurso financeiro, ou passar frio, o que mais me incomodava era que as pessoas passavam, nenhuma olhava para mim ou me cumprimentava. Era como se ela não existisse. É como se aquilo ali fosse, uma caixa de papelão, uma pedra. Então, acho que nós temos que fazer, estou colocando isso como um desafio de política pública, por um lado, mas é um desafio também político, por isso que a Assembleia, é bom, o pessoal está ouvindo aí em Minas Gerais inteira, para entender que, por questão da população de rua, você não tem que culpabilizar, porque, se culpabiliza, Samuel, aí vira alvo de operação policial. ou, então, de operação para evitar que a população se instale onde ela desejar. Então, isso é muito ruim, ou seja, a população de rua tem singularidade, particularidade, e entender esse fenômeno é fundamental para ter um conjunto de ações. Agora, para ter um conjunto de ações, você tem que ter um acerto de gestão intersetorial, tem que ter orçamento. Então, essa ideia do Samuel não é uma ideia esdrúxula, pelo contrário, é a ideia correta. Nós vamos discutir aqui, vocês vão apresentar várias propostas, vai ter um plano de ação vinculado às diretrizes da política estadual, e é importante que essas ações vinculadas a esse plano tenham correspondência nos planejamentos de cada órgão de Estado, do Estado, seja na saúde, seja na habitação. Há uma lacuna, sim, na política de habitação que atenda a população de rua. E o desconhecimento, Corrara, você me fez lembrar, a Cristina acompanhava esses debates, conheci a Cristina, inclusive foi nesse período, no início da prefeitura nossa, década de 90, eu me lembro, Cristina, que nós lançamos aqui o orçamento participativo da habitação. Só que o orçamento participativo da habitação tinha uma característica que os grupos de Sem Casas, eles eram organizados, reuniam semanalmente, constituídos por pessoas que moravam ou de aluguel ou com a família, tinham uma condição própria. Então, quando eu fui discutir lá que não dava para colocar população de rua na fila do orçamento participativo, eles falavam, não, mas tem que organizar um grupo de população de rua, eu falava que eles, não é assim, não, tem que organizar assim, mas não é automático essa forma de organização e participação. É um processo, e às vezes a pessoa, quando ela está preparada, ou quando ela está já com aquela... Ah, não, vai ter que esperar três anos agora na fila aqui, porque na votação o seu núcleo ficou. Olha, eu suei para dar uma fórmula na lei do planejamento da habitação naquela época para ter um outro caminho, um caminho provisório, um caminho transitório, etc. Mas para mostrar que esse entendimento não é automático. Mas outro desafio é a construção federativa desse plano, Samuel. Porque os níveis de governo, todos têm que contribuir. E aí é muito variado a compreensão e a motivação. Por exemplo, os SUAS, da assistência. os SUAS, a proteção básica é de atribuição local, a proteção social especial tem que ter um protagonismo maior do Estado para municípios com menos de 20 mil habitantes. Durante, desde que existe o SUAS, o Estado virou as costas para proteção especial. Nós discutimos regionalização, foi a partir de 2015, que nós assumimos que o Estado tem que fazer a proteção social especial. Eu estava lá na secretaria, nós mandamos um projeto de lei, é lei, a proteção social especial, é lei. Os CREAs regionais estão sendo implementados agora. Hoje, coincidentemente, está sendo lançado um caderno e está tendo uma capacitação para 450 pessoas de módulos sobre proteção social especial, que aí pega várias situações, não só pop-rua, mas adolescente em conflito com a lei, idosos em situação de abandono, trabalho infantil, etc. O Estado nunca mexeu com isso. Isso ficava em... Tinha até medo de falar, fugir do debate. Eu presidi o Fórum Nacional de Secretários de Estado, depois que os secretários me elegeram, eu falei, vocês fizeram uma doideira, porque eu vou defender que é o seguinte, os Estados têm que assumir a proteção social. Vocês não podem fingir que não existe isso, ou que cada município se vire. Porque, senão, cai nessa política do que você falou, bem, do migrante, é migrante, põe, transporta, leva para outro município, dá passagem, vai fazendo um joguete com o ser humano. Então, essa construção federativa, eu estou colocando no campo do desafio. Por que eu estou falando isso nesse momento? Aí não tem como, gente. a emenda constitucional 95 congela por 20 anos, essa emenda que o Temer aprovou lá, congela por 20 anos os investimentos na área social. Nós fizemos uma conta com o nível de progressão do congelamento, a assistência social fica com orçamento zero, antes dos 20 anos. E o sistema único da assistência social, a parte da união corresponde a 77%. É 77% união, 15% municípios, 8% estados. Se você põe zero na parcela de 77%, significa que você está acabando com o SUS. Aí você acaba com o CRAS, com o CREA, com o Centro Pop, com o Serviço de Abordagem, Busca Ativa, Acolhimento. Aí os municípios, devem ter aqui técnicos de municípios, o recurso não vai chegar lá, o município não vai tocar. Então, quando a gente for aqui discutir as propostas, onde eu estou indo, eu estou falando, olha, porque, senão, a gente tem que discutir o que tem que ser feito, mas junto com... a gente não tem também que se moldar o que... Ah, não tem recurso, não. Não, nós temos que discutir e exigir o que tem que ser. Mas, paralelamente, nós temos que ter uma ação política para garantir as condições que se tenha. Porque, senão, a gente discute o ideal aqui e o real é isso, é um candidato a presidente que defende esterilização, homofóbico, etc. Então, eu acho que a gente está num momento, porque não adianta, o município sozinho, por mais bem intencionado, é muito difícil realizar tudo sozinho. O Estado, com essa sangria, com essa crise fiscal, com o déficit estrutural que tem, sem falar agora no caso específico de Minas Gerais, que sofre uma perseguição do governo federal, não vai fazer sozinho. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu colocaria esse desafio da construção federativa no centro dessa preocupação também. Agora, o mais difícil, que eu tenho financiamento que é fundamental, concluo dizendo que essa ação intersetorial é o mais complexo, é o que vocês têm que sentar nos municípios, construir, construir esse entendimento. cada política pública sair da sua caixinha, não é fácil, não é simples. E outra coisa, é garantir, aí eu me dirijo aqui aos técnicos, garantir o protagonismo da população de rua na formulação também do plano de ação. Não adianta a gente querer impor uma lógica, a gente tem que ouvir essas pessoas, tem que ouvir, tem que ouvir, conhecer as experiências. As pesquisas são fundamentais, porque pesquisas participativas, o que ouvem os usuários da produção, são importantes, a gente tem que ter essas referências, isso é importantíssimo. Para a gente errar menos, errar sempre vamos errar nas políticas públicas, mas para errar menos, não são situações simples, situações que envolvem seres humanos em situação de privação são complexas. E você não tem solução coletiva que você vai resolver, cada um é um. Nós temos que aprender isso também. E a vitória e a reconstrução da trajetória de vida de cada um ou cada uma tem que ser entendida como uma grande conquista. Eu acho isso muito, isso eu falo muito nos cursos de serviço social, para os estudantes. Olha, uma vida que você salva valeu a sua intervenção. Não é número. Pensa na sua vida. Então, se você cria condições de reconstrução da trajetória de um ser humano, está valendo. Então, não é uma política do atacado, simplesmente. Tem situações particulares. Agora, você tem que ter propostas, evidentemente, políticas públicas coletivas. A habitação é central. Não precisa ser nenhum especialista ou fazer nenhum fórum para saber que a habitação é um direito básico. Sem habitação, você não estrutura nenhum tipo de relação familiar, social. Você não tem referência para o serviço público, para o emprego, para a referência da saúde, para a referência da assistência social, da educação, da matrícula na escola. São iniciativas algumas absolutamente fundamentais. A geração de renda. Se o emprego está difícil, o emprego formal, quais são as alternativas? Nós estamos com a experiência aqui do Empreendendo Vidas. Vamos ver, vamos acompanhar, está dando certo. Nós estamos apoiando aqui essa iniciativa via até a Assembleia também. Agora, são caminhos, no meu entendimento, a TV ali me perguntou da Assembleia, a moradia e a geração de renda são absolutamente fundamentais, mas são insuficientes dependendo das particularidades e da situação específica de cada grupo, de cada família, de cada... Às vezes, você tem que ter aporte. E tem todo o que o Samuel já mencionou, tem toda aquela abordagem também processual que tem que ser humanizada, garantida a dignidade humana. Então, é isso. Eu vou ficar aqui no meu tempo. Queria dizer que a Assembleia, está buscando fazer a sua parte também, sujeita a críticas, a novas sugestões, a questionamentos, mas a nossa luta, nesse momento, nós vamos ter que ter muita unidade nela, porque o conjunto... Nós estamos vivendo o desmonte das políticas públicas em nosso país. Se a gente não tiver esse entendimento do momento histórico, nós temos fatores que ampliam a vulnerabilidade social de um lado, que aí é a recessão, desemprego, a entrega do patrimônio do país ao capital internacional, de um lado. Então, amplia os fatores de vulnerabilidade de um lado, e, por outro lado, você diminui a capacidade de intervenção do Estado na atenuação dessas vulnerabilidades. Qual é o reflexo disso? É o aumento do fenômeno da população de rua, é o aumento da mortalidade infantil, é o aumento do trabalho infantil. Infelizmente, é a vida das pessoas, principalmente mais pobres, se deteriorando, piorando. Então, nós temos que discutir esse conjunto das políticas públicas aliado aos desafios políticos estruturais que a gente tem que reverter no Brasil nesse momento. Agora, aqui na Assembleia, se teve conquista e teve, foi graças à organização e à participação do movimento de população de rua. Por isso que é importante que em cada município a gente tenha essa capacidade de escuta e naquilo que a gente puder organizar e ajudar a organizar e fortalecer a organização, que a organização é autônoma, é dos próprios moradores de rua. O que a gente puder ser parceiro é importante, porque é com esse protagonismo que eles colocam a roda para girar. Muito obrigado, bom trabalho para todos nós. Bem, agora eu vou, na condição de coordenador, recolher aqui as perguntas, vou perguntar ao pessoal da Assembleia, se já tem aqui uma lista de oradores, eu só vou pedir que as pessoas se identifiquem, ao usar o microfone, sejam objetivas e sucintas, ficam dispensadas as saudações pessoais para a gente ganhar um tempo razoável, então vou pedir quem quiser, já tem os microfones ali, Cristiano? Então, aqui, vamos lá, vou ler as inscrições. Paulo, Wando, Daniel, Joel, Zé Paulo, Josmar, Ana Cecília, Davidson, Denis, Jonas, Cristina e Alex. Na verdade, está acontecendo um fato agora, neste momento, muito grave, então a gente queria... Sim, com a palavra, Queria falar, inclusive, para ver se podem ter o apoio de vocês aqui da Assembleia Legislativa no caso. Eu vou pedir para o Alex relatar e a gente vai... Então, a gente começa, como é um assunto, não é uma questão de ordem, Alex. É porque realmente está acontecendo, o golpe está lá e a coisa está grave. Então, Alex, por favor. Na verdade, era eu e Cristina que estavam realmente querendo fazer essa denúncia aqui agora, porque eu acho que escolheram o momento que está fazendo essa coisa aqui, essa operação aqui, que agora, nesse exato momento, o BOP está invadindo lá o Granja, o Pompeia, o abrigo de Pompeia, para pegar uma menina que mora lá de um abrigo, que estão querendo retirar as crianças dela. O que essa pessoa fez? Se trancou dentro de casa, essa mãe, desesperada, se trancou dentro de casa. E o que está lá agora? É o BOP, está lá querendo invadir, fechou todo o abrigo lá, ninguém entra, ninguém sai no abrigo, e para arrombar a porta e pegar e prender essa mãe que está lá tentando proteger o seu filho. E também tem a questão da linha férreo. Os policiais que trabalham na linha férreo, que é um dos policiais exclusivos, que é da linha férreo, chegaram agora, de manhã, retiraram as famílias. O pessoal da gabinetona chegou, eles pararam com a intervenção e falaram que vai voltar à noite para tocar fogo nas casas que tem lá. Então, acho que nesse momento que a gente está aqui discutindo política, a população de rua, a população de rua está sendo atacada, a polícia está lá, o BOP está lá para invadir, por quê? Querem retirar o filho da situação de rua e essa mãe está querendo proteger o filho, se trancou dentro de casa e o BOP quer invadir. E o pessoal da linha férreo diz que vai voltar hoje à noite para tocar fogo nas ocupações onde tem a população de rua. Então, nesse momento que a gente discute política pública e a população de rua, a gente está vivendo esse momento de atentado à população de rua, à plena luz do dia. Então, é isso que a gente queria denunciar aqui. Quer saber, gostaria também de saber, como a Assembleia pode, nesse momento, ajudar, porque a vida do morador de rua é assim. A gente não, a gente está discutindo aqui coisa para o futuro, mas a população de rua está sendo presa, a polícia vai invadir a casa dessa menina a qualquer momento e agora. Então, é isso que a gente, eu e a Cristina estavam ali sentadas cochichando ali, já fizemos umas reuniões lá fora também para resolver. A doutora Júnia saiu daqui para ir lá, o Ministério Público, várias pessoas já foram intervir lá, mas também a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo agora com a população de rua. No momento, está discutindo política pública e a política pública e a polícia está batendo na porta da população de rua. Ok, Alex. Pessoal, do governo que estiver aqui, eu ia pedir para fazer o contato, porque aí a vinculação das forças... Eu acho que tem que ver se pode mediar essa questão com a polícia, porque realmente não tem ordem judicial, parece, que é a polícia que está lá para retirar as crianças. Então, o pessoal já está até providenciando ali, Cristina, o contato lá, e eu vou pedir, Bruno, para ver com a secretaria também lá, e eu também vou ver assim que eu tiver condição, porque, infelizmente, duas coisas ao mesmo tempo eu não vou conseguir coordenar, mas eu vou pedir o Bruno para ligar lá. E aqui, na assistência militar da presidência, o Gedir, o Coronel Gedir, podia procurar o pessoal da Assembleia para se inteirar dessa informação. Vamos lá. Paulo Félix. Não. Vamos lá, Paulo. Alô, alô. Boa tarde. Eu moro na República para reviver. Eu queria saber o seguinte. Não? Ok. Eu queria saber o seguinte. O que nós ficamos lá na República, lá, dormindo o dia inteiro, eu queria ver algum meio de arrumar um serviço para nós trabalharmos com o negócio de arte, com a cultura, porque a gente está resolvendo isso por causa do dia inteiro só dormindo e dormindo, depois do jeito que a gente entra, a gente sai. Só queria que, essa porta lá na República para a gente. Ok. E tem outra. É, o governo tem muitas empresas que é particular. É que também arrumar seu emprego para nós, tipo shows, quando tem vento, shows, colocam nós para trabalhar também. pegar esses bicos. Ajuda a gente também para arrumar um dinheiro, porque você fica parado no lugar. Não arrumar nada, não adianta. Acaba, acaba saindo de lá, entendeu? Eu agradeço. Obrigado. O Paulo é da República Reviver. Pergunta aqui para o que acabou de mencionar, Samuel. Eu vou dirigindo as perguntas, eu peço para vocês irem anotando, porque elas já estão aqui descriminadas, já estão escritas aqui, sobre a questão de emprego para as pessoas que moram em repúblicas. O Vando Euripes faz uma pergunta à mesa, de maneira geral. Ainda é um desafio a questão da intersetorialidade. Como caminhar? Daniel, da Pastoral de Rua, luta por moradia. Uma pergunta para mim. Nosso marco legal garante direito de moradia no nosso estado. Temos este Bolsa Moradia que não chega porque o último saiu em 2013. E temos que ter a ampliação do Bolsa Moradia. Joel, pergunta à mesa. Por que uma pessoa como eu, que já vivi quase 100 anos e lutei a minha vida toda, ainda não posso ter direito à minha própria casa? Por quê? José Paulo, pergunta dirigida à mesa. Eu quero ter, é uma observação, uma fala, eu quero ter uma moradia digna, uma vida mais saudável, respeito e uma moradia. Também é questão da moradia. Josmar, já que a sociedade civil, igreja e outros, oferece, com amor, arroz, feijão, ovo aos irmãos de rua, por que o Estado não apoia estes projetos para então oferecer lasanha, parmegiana, cubana? Essa aqui foi pergunta dirigida a mim. Nome, nome Ana Cecília Murim. Ah, ela vai fazer oral, viu, Ana? Eu vou deixar, vou ler primeiro aqui. Davidson, da entidade Adra. Para você, Samuel, a partir de quanto tempo o usuário tem direito a ter uma moradia vivendo nas ruas? A relação aí do Bolsa Moradia com a moradia definitiva. é o Movimento Nacional, é o Movimento Nacional, o Denis, faz uma pergunta para o Luiz Corrara. Como ajudar as pessoas que estão saindo de situação de rua a ter uma casa para que ela não volte a morar na rua? Pergunta para, dirigida ao deputado André Quintão, o Jonas Santos, Colégio Imaculado. Nosso Estado de Minas Gerais, nós do povo de rua, temos de que nosso Estado é a nossa empresa e nossa participação do lucro não chega. Essa política pública tem que fazer esse direito chegar. bem, então, de pergunta oral, eu convido a Ana Cecília Amorim. A Ana Cecília abriu mão? Então, a Ana Cecília abriu mão, então, já vamos para as respostas, começando pelo Luiz Corrara. Muita coisa aí de habitação. Um minutinho, por favor. Oi? Eu fiz a pergunta e o meu nome não está aí. Qual que é o seu nome? Vanessa. Vanessa. Ah, é porque tem um bloco de perguntas que está sendo digitado agora. Então, aí tem o segundo bloco. Está, Vanessa? Alô? Alô? Acho que está. Está bem, está. Olha, as perguntas em relação à habitação é um desafio muito grande aqui. A gente está discutindo até porque, até hoje, historicamente, a gente tem, só tivemos até hoje dois grandes programas habitacionais do Brasil e do governo. Foi no tempo do BNH e também o Minha Casa Minha Vida. Mas foram programas também que foram bastante insuficientes para toda necessidade. Agora, mesmo esses programas, pouco, quase nada atendeu a população em situação de rua. Então, só para dizer assim, a gente está discutindo habitação, mas o grande problema nosso é que a habitação no Brasil sempre foi tratada como se fosse uma mercadoria e não como um direito social. Apesar de estar na Constituição dizendo que a moradia é um direito social, ela é tratada como se você tivesse o mesmo direito de ter carro. O carro, ter carro, não é um direito social. Agora, ter moradia é um direito social. Então, o grande problema da moradia é porque ela não é tratada como um direito social. E se a gente não mudar isso, não tiver força de pressão, porque se não tiver muita pressão, nós não vamos conseguir reverter. Algumas pessoas perguntam, mas como que eu vou conseguir? Eu digo assim, mesmo esses exemplos das pessoas que conseguiram a moradia são todas situações onde tinha algum grupo organizado ou de entidades do movimento que conseguiram fazer pressão para que os governantes atendessem. Então, só será possível se tiver organização da população em situação de rua. Se não tiver organização, vocês não vão acessar a moradia. Então, acho que aqui é um exemplo de ter várias cidades aqui, mas se não tiver essa força política, eu não acredito que vá mudar. A gente pode dizer que é direito, pode dizer trazer vários elementos, mas isso não é suficiente. Só é suficiente quando a própria população tem voz e tem força para gritar mais alto. Acho que várias questões passam muito próximo a isso daí. E mesmo outras questões aqui que passam sobre bolsa, moradia, as perguntas, pelo menos que estou vendo, acho que é mais isso daí. Para mim, de forma geral, nós só vamos conquistar a moradia se a gente tiver organização, porque toda a história da moradia no Brasil só se avançou a partir da luta. Os movimentos de moradia praticamente foram o que provocaram que tivessem os programas habitacionais. Se não tivesse as lutas dos movimentos de moradia, até hoje a gente não tinha programas habitacionais. Agora, é importante ver que nos outros países onde estiveram mais preocupados com a moradia, a primeira coisa que eles deram atendimento para as pessoas para não ficarem na rua, até para poder ter força de trabalho, as pessoas poderem trabalhar melhor, foi a moradia. Acho que é um pouco isso. Depois a gente continua. Obrigado. Luiz, com a palavra o Samuel. Teve algumas perguntas aqui dirigidas a mim. Eu vou tentar ir uma por uma e tentar ser bem objetivo por causa do tempo. O Paulo Félix, da RV, pergunta. Quero saber sobre emprego para as pessoas que moram em República. Vocês vão criar? Vocês é... Seria nós aqui da mesa? Não sei, mas, assim, eu acho que o trabalho, acho que o trabalho político passa por aí. E não é para as pessoas da República, é para as pessoas em situação ou com trajetória de rua. A ideia é pensar a estratégia de trabalho. Por exemplo, nós passamos na Conferência Municipal de Assistência Social que as equipes de abordagem de Belo Horizonte contratassem para a equipe pessoas com trajetória de rua. E isso está aí posto. Os meninos bem sendo contratados. A gente tem um programa, vou chamar assim, desenvolvido aqui, chamado Conselhos de Rua, através do Empreendendo Vidas, que visa essa inclusão no mundo do trabalho através da economia solidária. Agora, eu acho que, quanto mais a companheirada chegar, quer seja da República, quer seja do Albeca, quer seja da rua, porque essas coisas não caíram do céu. esse plano estadual aqui, por exemplo, e olho com o André, é um deputado muito simpático à causa da população de rua, mas não foi por isso que esse plano aconteceu. Foi por uma pressão da sociedade civil. Acho que nós temos um papel constante e permanente que é esse de pressionar, que é esse de cobrar, que é esse de reivindicar. Então, nós podemos pensar em trabalho, mas pensar coletivamente, pensar a partir do povo, pensar a partir da massa. Chegou outra pergunta aqui. Porque uma pessoa como eu, que já viveu 100 anos e lutou a minha vida toda, ainda não posso ter direito à minha própria casa. É doído, mas é verdade, não é só o caso do companheiro, é o caso de inúmeras pessoas, e eu volto a reafirmar. Ainda com 100 anos, e se a casa não veio, eu volto lá para aquele grito de guerra dos movimentos de moradia. Com luta e com garra, a casa sai na marra. Mas é com luta e com garra. Sem luta e sem garra, ela sai e não volta mais. Ela sai do nosso horizonte, ela sai do nosso orçamento e não volta mais. Então, acho que é um processo também. Eu acho que eram essas as perguntas que vieram, para não ficar tomando tempo. O resto foram considerações que fizeram. Eu quero ter uma moradia digna. Eu acho que, assim, vamos alimentar esse pensamento. Eu quero ter uma moradia digna e eu quero ter a moradia ou habitação como carro-chefe dessa política e direção nesse segmento. É isso. Bem, eu vou tentar responder em bloco também. Tem uma aqui que fala do... O Estado é a nossa empresa e a nossa participação no lucro não chega. Ou seja, é uma pergunta que reflete a disputa pelo orçamento do Estado. Hoje, o orçamento do Estado é comprometido quase todo com pagamento de pessoal, pagamento de juros e serviços da dívida para a União e para complementar a previdência dos servidores. Então, o Estado chegou em uma situação de déficit estrutural. Essa empresa, que não é empresa, o Estado não tem o objetivo de dar lucro, mas a comparação é no sentido de que o Estado é mantido com impostos. Impostos vêm do cidadão. Então, o cidadão paga o imposto e quer receber do poder público a contrapartida em políticas públicas. Essa é a lógica. Só que o nosso Estado vive hoje uma crise estrutural. Agora, no geral, porque aí tem municípios, tem o governo federal, eu acho que o caminho do debate é a mobilização, a organização e a disputa pelo orçamento público. Não tem... O Corrara foi muito claro aqui, eu tenho a mesma visão. a área social no Brasil, aí eu falo de uma área que eu me lido e conheço bem, ela, há muito pouco tempo, é que começou a desenhar e colocar em funcionamento algumas políticas públicas. Nós poderíamos dizer que foi pós-constituição de 88. No caso da assistência social, até 88, a assistência social sequer era colocada no patamar de política pública. O Programa Universal de Transferência de Renda, o Bolsa Família, ele é de 2003, 2004. Então, são políticas muito recentes. Um programa maior de habitação Minha Casa, Minha Vida, é recentíssimo e já está sendo desconstruído pelo governo Temer. Vocês verem a dificuldade. Aqui em Minas, nós não temos tradição de política de habitação. Os números, nós pegamos os planejamentos estaduais ao longo dos anos, o número de moradias, de entregas, é pequeno do ponto de vista face e frente à demanda existente. Agora, o orçamento é um orçamento em disputa. Aí, categorias legitimamente disputam o orçamento que trabalham no Estado, regiões, segmentos que querem obras, outras políticas públicas. Por isso que o meu entendimento, pelo menos, é que essa organização e construção de alianças é muito importante. Acredito que o Bolsa Moradias é uma previsão geral, mas a pergunta específica deve se tratar do programa local, de Belo Horizonte. Aí, depois, alguém vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, se estiver aqui presente, poderia, ou nas rodas de conversa, ou aqui mesmo, mencionar. Agora, há uma dívida de política pública histórica com os excluídos em nosso país. Essa dívida começou a ser resgatada nos governos Lula e Dilma e tem um momento agora de interrupção, interrupção com o governo que está desmontando tudo o que foi construído. Vamos falar o português, claro, aqui também, para não ficarmos, como se diz, dourando a pílula. Não é que com o Lula e a Dilma estava tudo muito maravilhoso e chegamos na situação ideal. De jeito nenhum. até porque nós temos mais de 500 anos de dominação, o último país a sair da escravidão, concentração de renda, de terra, de riqueza. Agora, no Brasil, nós temos reformas profundas a serem feitas. Nós vamos fazer reforma tributária no Brasil, porque o orçamento, o pessoal fala, não dá para ampliar o orçamento público porque a carga tributária já é muito alta. Já é muito alta para os pobres, porque nós não temos imposto sob grande fortuna, porque juros, o capital financeiro, quem ganha dinheiro com juros e dividendos não paga imposto, tem isenção, porque a lei Candir isenta o imposto de ICMS, imposto estadual, para grandes exportadores. então o problema é que a carga tributária é alta para o imposto de renda ou o consumidor, que compra o pãozinho, compra a caneta, compra o material escolar, aí ele paga imposto proporcionalmente muito maior do que as pessoas mais ricas. Mas, quando você vai discutir justiça tributária no Congresso Nacional, quem está lá? Majoritariamente representado. é o setor da mineração, do agronegócio, dos latifundiários, e eles estão lá mais representados, porque eles é que tem capacidade de financiamento, auto-financiamento de campanha. Então nós temos toda uma estrutura política que a gente também tem que fazer o debate. Agora, no aqui e agora, é isso, é pegar o plano de ação que vocês vão discutir, quando for discutir o plano plurianual, ver no orçamento público, se a gente já está, se já está contemplado nas ações que o governo está mandando, se não tiver tentar apresentar emendas, eu acho que esse que é o caminho, inclusive para as ações em outras áreas. Foi mencionado aqui a questão da segurança, dos programas de segurança alimentar, de apoio aos projetos que garantem isso. Eu acho que é importante, por exemplo, o cofinanciamento para os municípios, para os municípios terem essa condição. O Estado não faz isso diretamente. Agora, nós aprovamos aqui na Assembleia, tem um programa agora, chama Rede Cuidar, que é de apoio técnico e financeiro para entidades que atuam na abrangência da assistência social. Começou ano passado com unidades de acolhimento de idosos e de crianças, mas é um programa universal. Então, tem que correr, vamos lá, atrás do programa Rede Cuidar com recursos da loteria. Vamos ver se tem previsão de ampliação, se tem previsão também para unidades de acolhimento da população de rua. Está garantido por lei. Esse programa foi criado agora, na atual gestão do Estado, do governo Pimentel, na Rede Cuidar. Então, é uma forma que o Estado apoia entidades, entidades que podem aqui melhorar o cardápio, a segurança alimentar que oferece aos atendidos. Eu vou perguntar ao pessoal, nós temos já a segunda rodada de perguntas, Então, vamos lá. Vanessa Farnese, como fazer que a lei seja cumprida no caso de repasse de estados para os municípios? Da Fundação Maria Moé, dirigida para mim. Maria, mãe. Mas é porque aqui está escrito, está digitado Moé, nessa, desculpem aí. Jailton, Entidade de Abrigo São Paulo. Pergunta dirigida a Luiz Corrara e o deputado. Por que a nossa rede de proteção jamais se assemelhará às existentes em países europeus? Por que o nosso consenso é diferente do europeu em termos de políticas sociais? E o José Alves reforça para todos a importância da moradia. Então, você quer começar, Luiz? Aí, gente, essas são as três últimas. Aí, a gente já despede aqui e já passa para a roda de conversa. Olha, nas outras questões, eu deixei de falar, uma pessoa tinha perguntado sobre como manter a pessoa na moradia, depois da moradia, para ela não voltar na situação. e tinha também a questão do trabalho interdisciplinar. Primeiro de tudo, não adianta simplesmente para alguém que está sem móveis, sem renda, sem nada, falar a moradia e você fica aí. É impossível que a pessoa possa dar conta. Então, quando a gente está discutindo moradia para a população de rua, tem que ter todo um apoio para que ela possa se estruturar, se organizar e, aos poucos, ela vá podendo ter sua autonomia financeira. Então, não adianta falar que é simplesmente entregar a chave que resolveu. Isso não é resolver o problema da moradia da população em situação de rua. Por isso que a gente diz a importância do trabalho intersetorial, porque, às vezes, a pessoa tem várias outras situações que precisam ser enfrentadas, às vezes, da saúde, do trabalho e renda, tudo isso. Então, um trabalho intersetorial é essencial para que realmente sustente na moradia. Aqui, a pergunta em relação a por que é diferente dos países da Europa. é lógico, tem uma situação histórica diferente. Nós temos aqui uma história de mais de 300 anos de escravidão e que aquele desenho que eu quis mostrar reflete nisso. Então, a visão em relação à população, principalmente mais pobre, é um pouco diferenciada. Na Europa, depois das guerras, uma das discussões importantes foram, quando se avançou os programas de locação social, era assim, a moradia é central. Havia muita, toda uma desestrutura. Isso não era nem pensando por causa da questão social, era pensando na questão do trabalho. Para um trabalhador poder produzir adequadamente, ele precisa ter uma moradia adequada para ele dormir bem, ter um lugar para descansar, onde ele sabe que os filhos estão tranquilos. Então, teve toda uma visão nesse sentido de que a moradia era a base estruturante. E os grandes programas de habitação na Europa, que era a locação social, que não é importante você ter a propriedade. Então, o direito à moradia vem primeiro, não precisa estar vinculado ao direito à propriedade, foi com que eles produzissem moradia massivamente. É lógico que depois, com o neoliberalismo, teve algumas mudanças. Agora, o mais triste é que vai, e tem muitos programas sociais, a pessoa tem programa de renda mínima em quase vários países da Europa. O mais triste é que muitos brasileiros, quando vão para a Europa, falam que coisa bonita. E quando chega aqui, qualquer programa de renda para o brasileiro aqui, fala, é bolsa vagabundo? E quando chega na Europa, fala que coisa bonita. Muita gente na Europa compra dos ambulantes. Quando chega nas cidades, vê ambulante vendendo, chega aqui e fala, pô, deixa esse pessoal vender na rua. Então, tem um lado que eu penso que nós temos que discutir as nossas concepções aqui no Brasil, tem a questão das políticas públicas, onde a moradia sempre teve uma centralidade nos países da Europa. Ok, Luiz. Agora, o último, antes de eu responder, que eu vou fazer as perguntas restantes. Primeiro, o Carlos Eduardo, pastoral de rua da paróquia Sagrada Família. No último censo da PBH, no início de 2007, indicavam 4.553 pessoas em situação de rua, somente em BH. Nós sabemos que, além dos conflitos com a família, dificuldades financeiras, como falta de emprego e problemas com a dependência química, principalmente o CRAC, e muitas pessoas que a capital tem recebido, vindas do interior e outros estados, em destaque a Bahia. Qual a proposta e ação efetiva do poder público para frear tal aumento? Lucília, consultoria na rua, prefeitura de Uberlândia. O que o senhor deputado sugere quando um serviço do próprio município trabalha na contramão da gestão, porque as lógicas são diferentes? Redução de danos versus higienização. O Daniel Cruz, do Movimento População de Rua BH, barra Salvador. Por que neste fórum técnico não está presente nenhum representante legal responsável pela segurança pública? E duas perguntas orais para a gente encerrar. A gente faz as duas perguntas orais, a gente responde o bloco e passamos para outra fase. Rodrigo Cardoso, do Centro Pop, e o Nelson e Nielson. Então, os dois poderiam... Estão aí? Então, vamos lá. Rodrigo e Nelson. Ou Nelson e Rodrigo. A ordem é esses... Vamos lá? A sua foi... É, porque estava com moral. Mas é no microfone. Tem que ser no microfone, porque está ao vivo. Aí os dois fazem a pergunta, a gente responde e encerra essa parte. A minha pergunta é o seguinte, como a gente já tem o Centro Pop em Mãos Claros e está sendo bem atendido, o que fazer após o horário do turno dos profissionais lá? O que a gente deve fazer? Permanecer nas calçadas recebendo o índice alimentício em que eles nos oferecem, mesmo sabendo que para nós não é aprovado pelo sistema pop? Boa tarde. Nelson, de governo do Valadares, sou da Pastora de Rua. E a pergunta que eu faço é com relação a um público que às vezes não tem voz. A gente está falando de moradia e essa é uma questão que realmente traz uma sensação de segurança muito grande. Mas o questionamento que eu quero fazer é com morador em situação de rua, portador de sofrimento mental, porque ele não tem essa condição de vir participar do fórum e levar as demandas nessas áreas. O Estado tem algo pensado nesse sentido, uma vez que esse público às vezes aumenta. Então, vamos lá. Samuel, você quer responder algumas delas e já fazer as considerações finais? Não veio nenhuma questão para a gente, mas, assim, porque a rede de proteção é diferente na Europa. Eu fiz um intercâmbio há dois anos atrás. Eu estive na França conhecendo a realidade da população de rua na França e em Londres, em Paris e Londres. E, é claro, por ser Europa, por ser outra economia, eles têm uma lógica, eu poderia dizer, mais adiantada. Mas, por exemplo, não existe nem em Londres nem em Paris a mobilização social, ou seja, não existe a participação do povo. Existe uma política pensada, gestada e executada mas sem a participação do povo. Então, é isso que está posto, é isso que terão. E essa realidade, confesso que eu prefiro a brasileira que, embora remanda, ela permite a participação popular, ela permite o meu erro, o meu grito, o meu lamento. Tem uma pergunta que tinha ficado do menino da vez passada, que era quanto tempo precisa para poder ir para a moradia, via Bolsa Moradia. E, quando a gente coloca a habitação no centro do debate, uma das ideias é romper que esse processo é tapista. Esse processo de, ah, chegou no centro pop, a borda vai se recuperar, o olho está menos vermelho hoje, bebeu quantas ontem. É trabalhar a questão da moradia independente do sujeito. E aí nós vamos romper com o prazo. Se moradia for o centro, se moradia for o foco, eu não preciso cumprir essas etapas etapistas. Saber, eu tenho que cumprir dois anos na rua para depois ter acesso à moradia. A ideia é que a moradia esteja disponível independente do tempo de rua. frear o aumento do povo pela migração. Acho que isso aqui é sério e é perigoso. O companheiro que vem de outro estado, que vem de outro país, também é um ser humano. Antes de ser do movimento da população de rua, eu sou um ativista de direitos humanos, um defensor de direitos humanos. Então, na minha rua cabe o cubano, na minha rua cabe o venezuelano, na minha rua cabe o paraibano, na minha rua cabe todas as pessoas que não tiveram moradia e tiveram a rua como respaldo. Acho que é como fazer para aumentar o fluxo de saída e não para frear a migração. Não tem como frear um sujeito que está vindo de uma cidade para cá e dizer, você não pode, vai parar. Acho que o processo é pensar em como aumentar as propostas de alternativa de superação. Essa questão do centro pop é uma discussão que a gente vem fazendo já há muito, inclusive com o MDS. Tem algumas regiões que demandam centro pop, inclusive a região praiana vai demandar uma ação do centro pop muito mais noturna, às vezes, do que diurna. Então, é pensar como é que a gente casa esse processo colocando o equipamento de acordo com a demanda local e, por que não, como é que a gente pensa um centro pop 24 horas. Como é que a gente pensa um centro pop para trabalhar essa questão do final de semana? Sexta-feira, às 5 horas, parou tudo, na segunda, às 9 da manhã, volta tudo e, nesse período, eu estou ali, sem nenhum atendimento, sem nenhuma referência. Então, acho que é pensar como é que a gente pode trabalhar essa questão do centro pop para que ele seja um atendimento emergencial. a saúde tem atendimento o tempo todo para a sociedade. Esse equipamento voltado para a população de rua precisa também ser pensado em uma lógica de atender sábado, domingo e feriado, em uma lógica de atender à noite, enfim. Mas acho que é uma discussão válida que vai aparecer nos grupos amanhã, ela apareceu muito nas regionais, que vale a pena a gente debater. Era isso, alguém levantou a questão do sofrimento mental, eu vejo as pessoas enlouquecendo na rua, a última pesquisa que fez essa pergunta, a resposta foi 6,8% de quem está na rua tem sofrimento mental, e aí liga essa questão de álcool e droga, mas vale ressaltar que muitas pessoas vêm para a rua lúcido, com as suas faculdades metais em dia, e esse tormento de dormir na rua, e esse tormento da perseguição policial, e esse tormento da incerteza do trabalho, faz com que o sujeito surte, faz com que o sujeito pire, digamos assim, eu tenho dois ex-companheiros das ruas de Belo Horizonte que se suicidaram por conta disso, por não encontrar resposta na vida, por olhar para frente e não perceber esse processo. Mas era isso, para ser bem rápido para a roda de conversa, eu queria mais uma vez agradecer a todos e todas, especialmente aos meus companheiros e companheiras de luta, bravos, resistentes de Juiz de Fora que estão ali atrás, que Deus os proteja e que a gente possa fazer uma roda de conversa e construir um fórum, umas propostas de fórum bem bacanas aqui, ok? Obrigado, André. Obrigado, Samuel. Primeiro, com relação à questão lá do abrigo, do granja, o coronel Gedi já foi acionado, a SEDPAC já entrou em contato com o grupo de mediação de conflitos do próprio governo, a secretária municipal de assistência social de Belo Horizonte, a Maíra, também já foi acionada, é uma situação complexa, mas todo mundo já está mobilizado e ativado para evitar o pior, dando essa informação. Bem, vou pegar aqui algumas que não foram respondidas e outras que eu vou complementar. Primeiro, com relação à questão da comparação com a Europa, o estado de bem-estar social europeu, ele foi muito fortalecido no pós-guerra, mas numa realidade muito diferente da nossa. Basta ver a quantidade de ouro que tem nas igrejas, por exemplo, de Madrid, Lisboa, a gente vai entender como é que foi o nosso processo de colonização. Quer dizer, o nosso processo de colonização foi exploratório, nós fomos explorados por muitos países da Europa. Então, há uma desigualdade econômica, social, muito grande. e por características posteriores a esse processo, o nosso país viveu um profundo período de concentração de renda, de riqueza, e as opções políticas em nosso país caminharam para o estado de bem-estar social do ponto de vista legal só com a Constituição de 88. A nossa Constituição de 88 está fazendo 30 anos agora. ela vai no caminho do estado de bem-estar social com algumas características do estado de bem-estar social europeu. Agora, são realidades absolutamente distintas, são demandas distintas, nós temos demandas aqui muito básicas. O Brasil saiu do mapa da fome recente e já está voltando. Trabalho infantil. Então, tem determinadas situações que a gente está no básico ainda. Agora, a gente tem que acreditar no Brasil, confiar no Brasil. O Brasil tem condição de apresentar uma rede de proteção social até melhor. O nosso sistema único de saúde, com todos os problemas, deve ser o maior do mundo, o sistema público maior do mundo. O programa Bolsa Família é considerado um modelo, um exemplo de programa de transferência de renda com êxito. Então, quando a gente compara, porque, às vezes, a gente fala que as coisas lá fora são melhores do que as... Não. Tem muita coisa. O trabalho com os catadores de materiais recicláveis, a experiência brasileira, e aqui de Belo Horizonte particularmente, é uma experiência hoje reconhecida internacionalmente. a diferença não é a nossa capacidade, não. A diferença é que o nosso modelo político, o nosso modelo de financiamento e o nosso grau de vulnerabilidade é muito maior do que o europeu ou do que o americano. Mas, então, é bom também, senão a gente fica bem com um complexo de vira-lata, como se a gente não dessese conta de fazer boas políticas públicas. Essa questão de frear a população. Nós temos um processo hoje macro de desemprego, alguém aqui mencionou, tem um processo macro de desemprego, de empobrecimento e um processo de esvaziamento de política pública. Então, se a pessoa não tem emprego, não tem renda, não tem programa público de moradia, é a tendência que as ruas vão aumentando e que as pessoas vão se deslocando de acordo com vários fatores. Então, não adianta, a gente não freia por aí, eu, pelo menos, acho pouco, eu já vi muito argumento assim, não está indo lá porque está fazendo política pública boa, está tratando muito bem, eu ouço isso. Não, vocês estão tratando muito, a gente que defende direitos humanos, defende política pública, eu, às vezes, falo, André, mas vocês ficam com esses programas aí, vocês estão trazendo mais gente para Belo Horizonte, como se fosse, esse é outro mito, viu, Corrara, põe isso na sua lista lá, o mito de quanto melhor política pública, mais gente, a gente atrai, mas, e quem está na rua, nós não vamos atender, acolher? O que eu acho, que eu mencionei na minha fala aqui, é que tem uma construção federativa a ser feita, o que é construção federativa? Por exemplo, região metropolitana de Belo Horizonte, você tem que chamar os municípios da região metropolitana e pensar soluções coletivas, porque aí, de fato, tem município que encosta no outro, aí é uma questão política, aí o município não desenvolve nada lá e até induz a pessoa para ir para outro, isso tem, então isso tem que ser denunciado, isso tem que ser discutido, por isso que a participação do Estado é importante, o Estado pode ter um poder maior. Com relação à saúde mental, o Samuel respondeu, eu tinha até anotado aqui, nós não temos CAPs universalizados, centro de atenção psicossocial, álcool, drogas, no Estado, nem em BH, nem em Minas, nem no Brasil, então nós temos uma dificuldade também da rede, aí alguém perguntou a intersetorialidade, a intersetorialidade muitas vezes é difícil porque as políticas públicas não estão naquele estágio máximo de atendimento, pelo contrário, não, não, não tem universalização, não está universalizado, tem município que não tem CAPs. Você está lá no microfone? É bom que aí esclarece, é ótimo. não existe em Minas Gerais nenhum município que não seja determinado para o CAP e o o que acontece? Vou dizer, acontece que o município, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que nem é o CAP, é o Peçanha, município de Peçanha, se bem que lá até tem CAPs, mas vamos supor que não tenha da região de Valadares e ele está referenciado para o CAPs de Valadares e, às vezes, uma pessoa passa mal, precisa de ir para o CAPs. O que acontece? O município de Peçanha não oferta o transporte para levar aquela pessoa. Entendeu, André? Isso acontece. Agora, que eles estão pactuados e estão, tem a pactuação dos secretários, dos gestores para o serviço? Tem, mas eles não garantem, e isso é verdade, o acesso, sim, da população. Isso é real. Ok. Rodrigo, nós não vamos render na roda de conversa, porque, senão, a própria dinâmica aqui, duas pessoas aqui pediram também. Ela... Então, fala rapidinho. Vamos lá. O meu questionamento não é os CAPs. Eu estou falando da população em situação de rua. Eu estou falando de gente que não tem lugar para morar. Não é o CAPs. O CAPs a gente tem. Mas, atender um morador em situação de rua, portador de sofrimento mental e depois mandar ele para a rua, isso é atendimento? Esse é o meu questionamento. E ficou meio atravessado aí. O meu questionamento é esse. Ok. Então, o problema do trabalho intersetorial é que, muitas vezes, você não tem as outras políticas públicas com esse tipo. E aqui foi dado o exemplo. É exatamente isso. O município não disponibiliza, na prática, o município está deixando de prover o cidadão de um atendimento. Na prática, é isso. É exatamente isso. para falar de uma área que eu conheço bem, a assistência social. Os CRAs não estão universalizados. Nem em Belo Horizonte. Os CREAs não estão universalizados. Agora, com o atual governo, é que nós começamos a implantar CREAs estaduais. Quatro. por enquanto. Então, esse problema da intersetorialidade, que era uma penúltima pergunta aqui, ela pressupõe que as políticas públicas tenham entregas. Minas, não adianta ter a proteção social especial no âmbito dos SUAS funcionando bem e, eventualmente, você não ter, na política de habitação, o atendimento para a população de rua. É isso que eu estou querendo apresentar. Porque o problema da intersetorialidade tem um problema de gestão, de compartilhamento. Isso é uma coisa que é muito importante, que é difícil. Mas a outra coisa é que as políticas públicas nem sempre têm as entregas requeridas para o trabalho intersetorial. Esse é um problema grave. E, muitas vezes, é uma complexidade de Minas, 853 municípios, você tem municípios que não têm. Aí eu respondo à última pergunta que veio aqui, que é uma questão. Como que faz no município que a lógica é a lógica higienista e não a lógica de redução de danos ou de proteção ou de acolhimento social? Esse é um problema de natureza política. Aí o recado que o Luiz passou, que o Samuel, é a organização, é a pressão, é a mobilização, são os conselhos. Por exemplo, saúde tem conselhos, tem que ter conselho. Fundo, recurso no fundo. Assistência social tem que ter conselho. Tem fundo, recurso no fundo. Então, tem que pressionar também o poder local, a articulação com o legislativo, que eu mencionei. Por exemplo, a pergunta sobre atrasos de repasses. Nesse caso, pode ser o piso mineiro, não sei se foi especificamente, mas, no caso da discussão orçamentária, é pressão. Então, por exemplo, agora, o Estado está fazendo esforço para alavancar recursos emergenciais. Nós estamos pressionando, colocando a questão do piso mineiro como uma prioridade, porque a política de assistência tem que ser uma política prioritária. E os municípios utilizam muito o piso mineiro exatamente nos benefícios, chamados benefícios eventuais. Agora, tem uma fila de demandas. Então, se você não tem pressão, articulação, o Conselho Estadual pressionando, outras demandas existem. Então, gente, eu acho que o caminho é a organização, a mobilização. vou passar para o Luiz para ele fazer as considerações finais dele e a gente já orienta agora para a etapa da roda de conversa. Primeiro, pessoal, queria dizer assim, nós temos muitos desafios, mas, se a gente olhar na história da luta, mesmo a questão da população de rua, a gente vê que esses esforços, esses debates, a organização, a mobilização, fez avançar muita coisa. Antes, nem discutia o problema da população de rua. Parecia que era assim, os mendigos, ninguém nem discutia. Então, só para dizer assim, que eu tenho muita esperança que, a partir desses esforços, onde junta legislativo, gente do executivo, a população em situação de rua, a gente que apoia, quando todos estão unidos no mesmo sentido, a gente é capaz de mudar. Então, parabéns por esse trabalho. Eu gostaria de participar mais, mas eu volto de novo já para São Paulo hoje mesmo, e a gente está à disposição para somar, porque a luta daqui de vocês em Belo Horizonte é a luta de todo o Brasil. Se dá certo aqui em Belo Horizonte as coisas, isso reproduz para outros lugares. Então, vocês não só estão lutando aqui pelo Estado de Minas, mas vocês estão lutando para mudar essa realidade no Brasil inteiro. Um exemplo é que vai juntando. E a gente vai se dando as mãos e mudando essa realidade. Obrigado e bom trabalho para vocês nesses próximos dois dias. Obrigado. Bem, a Assembleia manifesta agradecimento aos expositores. A exposição do Luiz Corrara estará disponível no portal da Assembleia, www.lmg.gov.br. Amanhã, hoje ainda, nós teremos agora as rodas de conversa, serão três rodas de conversa. o pessoal que está lá fora vai orientar, poder público, sociedade civil e população em situação de rua. Então, hoje ainda tem mais trabalho, tem essas rodas de conversa. E amanhã, pela manhã, os grupos de trabalho vão ocorrer a partir das nove horas da manhã na Escola do Legislativo. Então, amanhã, os grupos de trabalho não serão nesse auditório. Ali na Escola do Legislativo, perto da praça, na Avenida Olegário Maciel, 2161. Então, eu queria agradecer aqui a participação, a presença de todos nessa parte do evento, agradecer muito aos expositores e convidá-los, então, para a roda de conversa. Parece que tem um café também lá fora, aqui à esquerda, tem um café com segurança alimentar. Não é o filé cubana, nem a parmegiana, não, mas está lá fora. Olegário Maciel, 2161, amanhã, a partir das nove horas. A roda de conversa será aqui. muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado.